Para todo o planeta, quem quiser participar a partir de agora lá no canal youtube.com barra franca uruguaiana Fala Glaucito, tranquilo? Sim E aí Kekel? Tranquilo? Tchau Suarte Tudo ótimo, estamos aí na correria Muito bem, e André Luiz, o Cabeção E aí meu patrãozinho França, tudo mara? Tu viu o Cabeção por aí? Tudo mara Muito bem, numa segunda-feira reunidos aqui depois da chuva Para tratarmos dos assuntos desta segunda-feira Dia 15 de abril de 2024 Tá bem? Vocês passaram bem o final de semana? Tudo bem Todos bem? Todos sequinhos? Todos inteiros? Molhadinhos? Tudo ótimo Se molharam? Tudo bem É, bastante chuva né? Bastante chuva, é verdade Não apareceu nenhum sapo lá para ti, André? Não Não? Sem sapos? Sem assombros? Sem assombros? Sem problema Muito bem, o Clubinho está no ar com a Vortex Empreendimentos Imobiliários Vortex Vai lá visitar a Vortex na Santana Ali pertinho da Praça do Barão Fazer, tomar aquele cafezinho Fazer os cálculos Ajustar E conseguir o sonho do seu empreendimento Seu apartamento VIP mais Muito além da... Aliás em abril agora Lá na Vortex Lá na Vortex Passando Calçadão Rádio Taxi 3411 mil Baixe o app Baixe o app Taxi 1000 Ou liga aí no fone O ats 3411 mil Restaurante Ípica O prazer em bem servir Que parque restaurante A partir das 11h da manhã O melhor buffet É a sua disposição E a noite o mais completo rodízio de pizzas na Domingos Quase Tiradentes Bar Free Shop O nosso Free Shop Aproveita e vai lá Até as 19h30 Está aberto Não fecha ao meio dia Parcela suas compras em 12 vezes Pelo preço Aviso tem presente para mamãe Todo tipo de mãe Sim Lojas P&S Cama, mesa, banho Decorações, tecidos Tem tudo para sua casa Sua mãe vai adorar Presentes da P&S Agora em novo endereço Onde? Na Montocaceiros Entre Duque e Domingos Moda Pé Coleção Outono Inverno Está aí preparado Para o dia das mães também Presente não falta Para esportista Para mãe casual Quem gosta de sapato Parcele também Com facilidades Esses presentes Moda Pé E tem o Vale presente Baita dica Central Free Shop Do lado da Moda Pé Esportes Na Duque A meia quadra ali Do shopping da Baixada Ali está o Central Free Shop Tem Central também Na Domingos Quase Santana Muitas ofertas E possibilidades De presentes Para mamãe Missões Materiais de construção Do alicerce A decoração Tem tudo para sua obra Ou reforma Na setembre de Carvalho 1268 Magic Implant Magic Implant Volte a sorrir Com os dentes fixos Médicos Novamente Médicos Implant Na Domingos de Almeida Em frente ao Brasil Free Shop Também conosco Morada do Sol Condomínio Pavimentado Iluminado Está lá Negocie direto Com a Marco Urbano Fazendo uma simulação Pelo 9961139 39 garanta O seu terreninho lá Seu lugar ao sol Morada do Sol Atual Baterias Atual Baterias Especializada em bateria Suspensão Troca de óleo Está na Doutor Maia 4170 Rica Pizza Atório De terça a domingo Baita rodízio Atório Na Presidente Vargas 3857 Isso quer dizer que hoje não tem Não Hoje não tem Também Maximagem Centro de Diagnóstico Maximagem Por imagem Na 13 E também na Domingo de Almeida Frente ao hospital Maximagem Eco Três rações Aproveita o teu cãozinho aí Ó Thanos A ração Thanos 10 quilos Por 58 reais Com o teleentrega gratuito Eco Três rações Na Gonçalves Viana E também na Flores da Cunha Yazy Está na hora de você Virar cidadão do mundo Yazy Ganhe voz E ganhe prêmios Matriculando-se no curso de inglês Com desconto exclusivo E prêmios instantâneos E o Eder Correia Fretes e Mudanças Que atende todo o estado Tem caminhão saindo Toda semana Para Porto Alegre Serra Gaúcha E litoral catarinense Mudança exclusiva Ou compartilhada Chama no 99232 9008 Essa é a turma de parceiros Você participa Mandando pics Mandando áudio Mandando mensagem de texto Foto e vídeo Para 55996162260 Clube Jovem Hits Muito bem Está aí turminha reunida Nesta segunda-feira Já tem gente aí Graciela e Delgado José Lunkes Estela Mari Sil Marques Nelson Pizarro Angela Mello Eva Fidelis Carlos Valença Boa noite Antônio Marques Também Entendi Mariano Pérez Ótima semana Abraço para todos E aí Mariano Está meio amarelado Esse final de tarde Fazer uma galera Uma galera Amarelado Isso Essa chuva Que vem aí Traz alguma mudança Sim De temperatura Tempo raro Com burro tisnato Vem chuva Vem chuva Mais chuva E a temperatura Até a nossa madrugada A gente vai ter chuva Aí amanhã já tem sol Vai refrescar E a temperatura Na mínima Na amanhecer Ali vai ser Geladinho Já tem entre 13 e 14 graus Mas a máxima Deve continuar subindo Subindo até os 25 26 Não mais que isso Por enquanto Muito bem Está aí Já temos informações Do tempo Nesta segunda-feira Que repercute O final de semana Não é? Vamos começar por onde? Pelo final de semana? Isso Pode ser? Pela nova guerra Pelo BBB Pelo futebol Vamos começar Pelo futebol? Começar pelas coisas Porque ontem Se estabeleceu Novos critérios Para penalidade máxima Ou não? Sim Sim, né? Não existe mais penalti no futebol Não tem mais, né? É isso aí Tu pode ir tudo dentro da área Ou só a fone de olho Meta a mão na bola Chuta os adversários Faz qualquer negócio Isso, tá Inclusive Da bloqueio Depende do jogo, né? Da manchete Inclusive Depende do jogo Depende de quem está jogando É a falta total De critério, né? É a arbitragem brasileira Depende do jogo Tu quer dizer que o Flamengo Continua sendo influenciado? Um Flamengo fez pênalti Outro também Um pênalti meio bizarro, né? Pô Mas aqui é pênalti, né? Mas aqui foi Mas foi É, aqui foi, né? Aqui foi O outro eu não sei Há controvérsias, né? Não, não, não Eu, pra mim, é o seguinte O juiz tinha que ter marcado Antes o bloqueio no goleiro Mas ninguém falou isso É eu que sou torcedor Não, na realidade O goleiro vai repor a bola Vem um cara atrapalhar E daí ele não para Daí o outro empurra Daí é pênalti É, na realidade Já que tu é torcedor Tu pode admitir claramente 110% Que não foi pênalti Para o Flamengo Que coisa horrível Aquilo Arbitragemante Simples O que deram pro Flamengo Do Pedro Não O Pedro fez o gol O Pedro fez o gol O cara deu a cotovelada No Bruno Henrique Pênalti, claro Abriu o beiço Do Bruno Henrique Cotovelada, onde? Eu não vi Eu não vi cotovela Mas olha aí, ó O beiço do Bruno Henrique Não, não O beiço pode ter até Na hora Uma cabeçadinha, coisa O futebol é de contato O que não pode Futebol é contato Futebol é contato Tu levantou o braço Pra cima do teu ombro Acabou Não, mas pode levantar um pouquinho É pênalti É falta Agora, o que não dá Pra entender mesmo É o que aconteceu Em Grêmio e Vasco Vasco e Grêmio No Rio de Janeiro Tu sabe Os dois lances bizarros O pênalti a favor do Grêmio Foi terrível Os dois foram Não, mas o do Vasco Os dois que não deram Se deixasse Se terminasse ali O cara saia com a bola Debaixo do braço Pro vestiário O cara grudou A bola debaixo do braço Vai levar pra casa Parecia que tava levando Uma melancinha Não, vai levar pra casa Essa bola o cara Vai grudar Não, eu sinceramente Uma vergonha Um absurdo Eu sinceramente queria saber O que esse cara Pensa hoje O árbitro A mesma coisa Se ele viu o lance Se ele tá convicto ainda E ele diz que foi acidental E foi o primeiro A falar no microfone Pro estádio Pra todo mundo Mas é que tem uma coisa Que pra mim Eu não entendo Tem tanta coisa Que tu não entende Mas essa é mais uma Essa do tal acidental É acidental Mas é pênalti Exato Acidental Tu faz filho Acidental Tu atira em alguém Tamo junto Entendeu? Acidental Tu mata alguém Em um acidente de trânsito Exato Sem querer É falta Sem querer é falta Eu não quis fazer falta Mas é falta Não tem Aquilo ali não teve explicação O cara aí A bola ia sobrar Na cara do goleiro Com o centroavante É Ele já tinha tirado Do cara quase ali A não ser o braço Então aquela mão O braço interferiu Diretamente no desfecho Da jogada E estava no braço De açucareiro Porque ele estava assim Ele não estava com o braço No corpo Ele faz um movimento Depois que bate Ele tenta tirar Um balão surpresa Entra no braço Eu acho que esse cara Perdeu o vínculo Com a FIFA Essa semana Daqui a duas rodadas Ele está de novo E é só o início Do campeonato Tem 37 rodadas Sabe a arbitragem Que deu o BO lá Que deu Pesda confusão O jogo do Flamengo Tem que jogar Tem que dar O segundo tempo Teve 900 minutos De jogo Até o Flamengo ganhar E o cara Era até ganhar Se sai o gol Termina O VAR O VAR Que fez todas Patacoadas No jogo do Flamengo Vai trabalhar Quarta-feira No jogo do Inter Com o Palmeiras Barbaridade Esse é o Eles ganham O cara em São Paulo Eles estão ganhando Um bônus Por ter feito Toda aquela cagada E vai Mas o jogo do Flamengo Não teve erros De arbitragem Não teve esse pênalti Que não foi O pênalti Foi o pênalti O pênalti que ele deu Agora que culpa tenho eu Que o cara do Atlético Goianiense Bateu na trave Ele perdeu o pênalti Ali eles iam virar o jogo Errou Eu sinceramente Para mim Não seria lance De expulsão O que a falta Vocês viram A falta Que o primeiro jogador Do Atlético Goianiense Foi expulso Foi no contra-ataque O Pedro puxou Sobrebrou o cara São essas reclamações Ali para mim Mas um comentarista De arbitragem Disse que sim Comentarista Comentarista Era o último homem Eu quero me ater A Grêmio e Vasco Vamos voltar para o Grêmio e Vasco É Vasco e Grêmio e Grêmio e Grêmio e Grêmio Falando na derrota do Grêmio Não, não Mas peraí Eu não sei O que que foi roubo? O pênalti que não deram para o Grêmio Mas também não deram Para o outro lado Ali foi menos roubo Que menos roubo? O cara chutou o tornozelos do atacante? Roubo é roubo, cara Roubo é roubo, André Não sei Mas aquela da mão ali Do cara que botou a bola Embaixo do braço ali Mas o outro chutou a canela Será que ele quis compensar? Claro que os dois Será que ele quis compensar? Mas evidente que sim Mas aí está tudo errado Está tudo errado Ele não tem que compensar nada Ele tem que marcar Um erro não conserta o outro E assim, ó Mas era aquele jeito de acomodar Antigamente o cara dizia Claro que todo mundo sabe Claro, errou um para cada lado Mas o primeiro tem mais peso Entre aspas Porque se converte a dois a um É outro jogo Não sei se vai ter outro pênalti E foi muito pênalti E foi muito pênalti Mas tudo bem Não justifica o fiasco Que foi a atuação Sim O laço que tomou no primeiro tempo E os meus colegas gremistas Abram o olho, hein Abram o olho Se jogar Vem aí o quarto rebaixamento Se continuar jogando Essa bosta que está jogando Se continuar como ontem Calma Eu concordo com o Burrutis Nato Agora tem que tentar Antes de ver o pênalti Solucionar Problema tática Só 30 segundos Você que é do tatame? Eu sou do tatame Tem que resolver um problema Que o França teve quase durante A vida inteira dele O Grêmio tem que resolver Esse problema Qual é o problema? Esse problema Qual? A noite Os guris estão indo para a noite Os guris estão esticando a noitada Estão dormindo mal Como é que tu sabe disso? Se alimentando O Renato falou Aqui, ah bom Se ele falou Aí é um problema Que ele tem que resolver O França tem que explicar Como que ele superou isso Sabe o que que o Renato Superou a noite, França? A noitada A noite não quis mais ele O amor O amor O amor Eu não quis Tu não quis mais a noite Não Chegou uma hora que diz basta Deu Deu O que precisa Seu amor O que precisa O número um Literalmente Um goleiro Não, tá bom O que joga sem goleiro Como o Grêmio tá jogando aí Sei lá Desde o início do ano Não vai a lugar nenhum E precisa fazer 50 gols Pra ganhar um jogo Porque vai tomar 3 ou 4 Segunda coisa Zagueiro No mínimo 2 zagueiros Novos Porque o que tá jogando ali Não tem condições E se seguir assim É lutar pelos 45 pontos Ou vai amargar o quarto rebaixamento Na história Agora vem cá Porque tu não pode perder pro Vasco Tomando um laço do Vasco Que é um time muito ruim Que vai brigar pra não cair Que é só refogo Eu acho que vai brigar É só refogo no Vasco Só perna de pau E consegue perder Passar por aqui Pela segunda divisão do Inter Aqui Metade do time Troço absurdo O cara que fez gol Ontem é o mesmo David Aquele que teve aqui É o mesmo É o mesmo De bag Isso Fez 982 jogos No Inter Ele fez dois gols Mas é brava coisa Mas o que que tu te lembrou Que tu ia falar Tu perdeu o foco Saiu aí Agora eu me esqueci Por isso que tu tem que Te focar nas coisas Depois a gente pede Pra tu mandar Memorial Tem que mandar os remédios Cuidar a labirintite Cuidar a labirintite Isso Eu me esqueci Agora eu não esqueci também Abraço pro treinador Ah Lembrei Bem na hora que eu ia concluir Lembrei Que a cortina de fumaça Que a cortina de fumaça É especialidade de técnico de futebol Inclusive e principalmente O Renato Portalupe Esse é especialista Que lançou essa história aí De que alguns jogadores Estão tendo um comportamento Sei lá Inadequado Inadequado Fora da Sei lá Na vida pessoal Isso Cara Isso é o tipo de coisa Que Um coletivo Depois de jogo Tu tem que falar Do jogo E outra As coletivas Tira A responsabilidade dele E transfere Pra Jogador Que a gente não sabe Quem é Fica só imaginando Ele sempre faz isso Na realidade o Renato Portalupe É essa justificativa então Até hoje ele nunca Ele tá invicto até hoje Ele nunca perdeu Porque quando tem derrota O problema é sempre os outros É transferência É arbitragem É o atleta É o jogador Tá pra noite Ele nunca perde Ele tá sempre invicto Ou deu mole Ou deu duro Enfim não importa E da noite ele entende também O erro nunca é dele Ele e o França né Eles podiam explicar Como sair da noite O Renato não saiu O França superou Quem sabe Explicar é o França Isso Eu esperava uma explicação De 30 segundos Como sair da noite Pra esses guris do Grêmio Eles estão Como é que você diz Gurir Não é fácil tirar Não Não é fácil tirar gurir da noite Gurir não dá Olha o Luan E depois Com dinheiro E depois Com um título gaúcho Que estão comemorando até hoje Foi grande a festa Fernando Rubinho O seguinte O Grêmio que perde É culpado É a tia Carme Isso Exatamente Exatamente É a tia Carme Argumento Se eu não abrir Eles vão pra outro lugar Pois é Que loucura né Sim Mas começou o Brasileirão Começou daquele jeito E vou ter que se afraçar A arbitragem Não só a Grêmio e Vasco Em quase todos os jogos aí Não Foi problemática Isso daí Parece que eles não pararam Pra estudar Vai até o final Vai até o final Vai ter muito B.O. pra acontecer Porque não existe critério Na arbitragem do Brasil É isso Cada um tem o seu Eu apito do meu jeito Se eu apito do teu Não Para um pouquinho Falta é falta Em qualquer lugar do mundo Penalti é penalti Só que os caras não Os caras acham que não Segue o jogo Vou dar falta aqui Eu acho que é Não Falta é falta Não tem É arbitragem do Brasil E eu acho que esse cara Vai se arrepender Pro resto da vida dele Esse árbitro Tem que assistir vídeo Mas é como diz o Burrutis Nada A punição é 4, 5 partidas Não Eu acho que ele tava mais nervoso Que ele sabia que ia ter que falar Assim no microfone Pra todo estágio E colocaram pra apitar Falou Não só esse do Do jogo do Grêmio No total são 10 jogos Foram 3 árbitros FIFA O resto tudo é cabeça de bagra Que apitou por aí E o que errou foi um FIFA Que é pior né Não tem que errar mesmo Deixa pros outros então Deixa pros cabeças de bagra Agora 3 de 10 jogos Colocaram hábito quase amador Que não tem nome nenhum No futebol Aí o Daronco O Daronco ficou Pau Mas tá que é uma catanduva O Hugo Boots Ataque uma catanduva O Daronco Deixa ele falar um pouquinho Mas eu não consigo falar Só tu fala Só tu fala Parece uma caturra Uma catanduva Ficou uma reta Só falar No time do cara Então o programa Chamou meu time O Daronco O Daronco Ficou assistindo Em casa Que é o que eu falo Do jogo do Inter Já é fraco O Daronco Já tá numa fase De declínio Mas ficou em casa Assistindo Três colorados Não falamos do jogo do Inter Ah louco Estamos esperando Ele quer que o cara Deixe ele falar Mas ele não deixa o cara Falar da mente Fica falando em cima Estou defendendo Estou defendendo Depois que ele fala Senão você não deixa ele falar Já falei Pode repetir Que eu não entendi nada Repete agora tudo O Daronco O Daronco Que é um árbitro Já tá em declínio Mas bota Respeito No campo Tava em casa Assistindo pela televisão Agora vai apitar Flamengo e São Paulo A segunda rodada Mas cadê ele na primeira Que tinha que ir pro estouro Tava sendo poupado Quando é jogo grande Tem que botar árbitro bom Rapaz Eu acho que estão pagando Poucos árbitros É que estão poupando Árbitro também Agora já que os jogadores Têm que ser poupados A cada rodada Mas dessa é isso Que agora é jogo Quarto e domingo Quarto e domingo E o Inter Jogou né Jogou bem Virou Ganhou na raça Foi Não teve futebol Tá bem Então esse foi o Brasileirão Obrigado André Muito boa a sua explanação Vamos Animados Surgiu algum campeão brasileiro Será que foi o ego dele Que ele não quis escutar A moça que chamou A atenção do pênalti Avisando ele Sobre o toque no braço Será que foi pelo Fato da mulher Pergunta aqui É Mário Dedé Pra ele Não foi pênalti pronto Do outro pênalti Ela nem chamou Deixa que ele resolve E ele vai até o fim Dizendo que não foi pênalti Que não foi na mão Ou melhor foi acidental Acidental Pois é A desculpa do acidental É aquela Também se bate Numa parte do corpo E Dá um rebote Não é André Reboteu Não tem coisa melhor Que rebote André da Rosa E Valderice Barreto Boa noite Leonardo Fioravante Boa noite Boa noite Que a Paulada Deu na esquina da 15 Com a Santana É verdade Eu não sei o que deu Mas deu um baita estouro Quando isso Hoje era 2 da tarde 2 horas por aí Eu acho Ali na tua esquina Ali na esquina da biblioteca E deu alguma Uma senhora Paulada Algum xisme grande Ali na Domingos de Almeida Perto da Brigada Militar Agora no final da tarde O pessoal da audiência Ficar sabendo O que que aconteceu Porque a Caminhão do corpo Caminhão do corpo De bombeiros Ambulância do corpo De bombeiros Estava ali na volta Eu ouvi agora O barulho dele Agora era Tipo 5 e meia da tarde 20 pra 6 E eu não parei Pra olhar Porque eu estava no trânsito Não ia atrapalhar Mas foi Chegaram num prédiozinho Ali que tem De 4 andares Mais ou menos Entraram a toda Dali pra dentro Alguém Não sei se passou mal O que houve Neiva Viegas Boa noite Boa noite João Luiz Gutierrez Fernando Rubim Cláudio Jacobi Boa noite Nelly Castro Boa noite Braços da veia Oi Aê Dona Nelly Como está Dona Nelly Dá o plantão médico Como está Dona Nelly Tá perguntando pra mim? Sim Tu tem que saber né Che Não tá bem Como não? Mas estava assistindo O programa Tá ótima Super bem Não super bem não Melhorando Melhorando Tivemos na Reconsulta hoje Duas da tarde Na maximagem Ali naquele edifício Sim E ela foi atendida E o doutor Já viu Boas melhores Ainda inspira Cuidados Normal né Pela idade Coisa Mas está melhorando bem O que tem que melhorar lá É o elevador No prédio? No prédio? No prédio? No prédio Ah é? Eu volto a dizer Tu não coube? Tu não coube no elevador? Não Não é que eu não coube no elevador Não é que eu não coube no elevador Ele é muito lento? Também tá lento Mas eu consegui Mandar primeiro a mãe e o Guaraci Pelo elevador Foi toda a família Não Só eu e o Guaraci e a mãe Mas como a mãe tá na cadeira de roda Subiu o Guaraci Aí realmente tu não coube Aí eu não coube Subiu a mãe com a minha cadeira de roda Aí esperei Digo vou depois Subam Que é o Eu fui depois O elevador parou No terceiro quarto andar Tu sabe que é parar o elevador Ela parou Travou Travou Apagou tudo Fiquei Blackout 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 Desesperador Um horror A sensação A sensação de um minuto tu ficar trancado no elevador Sozinho E dizer Guará 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 E nada do Guaraci aparecer Nem bola Mas tu ficou em qual andar preso? Entre o terceiro e o quarto E apagou tudo que a luz E aonde é o E por que tu não acendei um cigarro? Porque não entro com cigarro no elevador Nem no prédio Mas o isqueiro podia Não Não carreguei nada Eu fui sem nada Tá em que lugar? Em que andar? Eles estavam? Eles estavam no sexto andar E tu gritava e não te ouvia Não, mas o Guaraci escutou vozes Entendeu? Aí o que aconteceu? Vozes do além De uma hora pra outra Um minuto Olha, estão me chamando O som vem É Um minuto Será uma cabanha? Parecia uma gralha Guará 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 E o elevador não subia e não descia Passado esse um minuto eu já suando Fobia Fobia? Desespero total Mas é uma queda de luz, tchê Sim, mas até saber se é uma queda de luz ou queda do elevador Eu já fiz aqui, né Não me leva ainda Não me leva ainda Menino Jesus Desceu pro térreo Boa, tá seguro Tô seguro Melhor no chão Desceu pro térreo E ficou, sabe Aquela parte O degrau O degrau Quarenta centímetros pra baixo Pra baixo do piso Do piso E aí teve que escalar Tive que dar uma escaladinha Fui nas gurias da Maxima Digo, ó Por favor, eu tô a um minuto trancado dessa bosta Não tá funcionando Já vamos avidar a manutenção Porque ele tá fazendo isso E eu digo assim Mas se tá fazendo Arruma É que às vezes o técnico não é nem morador da cidade Exato Ele cobre toda a região Quem já passou por isso De ficar trancado por um minuto e meio Ou um minuto dentro do elevador Já fiquei É desesperador, França Não, não é nada Não é? Para de fiasco Para de fiasco É que o França é baixo alfa É fiasco quento Sim Por via das dúvidas Fiasco quento Só pra encerrar Por via das dúvidas Que é só pra encerrar Por via das dúvidas Subi a escada de sexto andar Ah, rapaz Mas é um fiasco quento Não quis Não, subisse até o sexto andar Até o sexto andar E aí eu contei Seis andares? Aí eu contei Hoje? Hoje Aí eu contei pra uma senhora Que é subir e suba Ele acabou de trancar um minuto comigo lá no terceiro, quarto andar Ah, meu filho, eu não vou ir Mas ela não era uma senhora muito idosa Já tem uns 86 anos Ela se resolveu em de escada comigo Ela foi te fazendo companheira E chegou mais rápido Ela chegou primeiro que eu Lá em cima Te digo, é desesperador ficar trancado Que homem fiasquento Que fiasqueira que tu é O elevador É o meio 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 Não, de prédio não Quando não cai O elevador é só prédio Quando não cai Que barbara Mas todo mundo passa bem E ela baixou E ela baixou Não, a mãe já tinha dado alta da Santa Casa já Enquanto desbaixou Não, não Ela desceu lá Baixou do elevador Não, ela agora sim Que baixou foi a dia réia do André Olha aqui Aí a descida Eu Não, a mãe Guaracinha Cadeira de Roda E tudo pela escada E eu Não, eu vim no colo da mãe Eu digo agora vamos parar os três juntos Eu vim no colo Para, tudo junto Tá aí Que tal, né? Ah, vamos elevador aí O resto é a nota dez Dinamar Baldez Boa noite Boa noite Hélio Ibarra Iolanda Lemos Paulo Fidelis Renato Fonseca Boa noite Glauber Guterres Maria Letícia Lima Cátia Cristina Aí não vai esperar França É uma galera É uma galera É uma galera É uma galera É uma sensação horrível Ficar preso no elevador Fiquei vinte e cinco minutos Até a chegada do técnico Para liberar a porta Parecia uma eternidade Diz a Eliane E Eliane, vou ter que dizer Vinte e cinco minutos É uma eternidade Um minuto e meio Para mim pareceu Um dia inteiro Como diz o que? Ou é o medo Eu não entendo o medo De ficar Tu não sabe se ele vai parar Mas ele tá parado Ou vai Arrebentar o fio Se fosse para arrebentar Ele arrebentava Ele não parava Mas até eu saber Ele vai arrebentar Se é para arrebentar Ele arrebenta Andando Mexendo Sim Como parou Eu fico esperando agora Ele vai cair Ou vai para cima Que vai para aí Vai cair É luz quando volta a energia Entendi O que passa na tua cabeça É que algo de pior Vai acontecer E aconteceu Ele parou Não Parar não é problema E olha aqui Para passar por aquela cabeça É cair Então vou ter que botar Num sétimo andar Para parar Isso aconteceu já várias vezes Aconteceu isso Na escada rolando Eu fiquei quarenta minutos Parado na escada rolando Porque faltou energia Você animou O burro É muito burro Caminha Tem escada Cara Antônio Augusto E lá acompanhando E a Fátima também Boa noite João Batista Salcedo Rafael Deprá Pedro Jureuni Mana Ribas Mana Ribas Luciano Desessabes também Boa noite Floriano Perdomo William Fagundes Guilherme Alves Josiane Silva Marcio Correia Marcio Correia Uma galera Uma galera Uma galera Uma galera Muito bem Tá aí 20 minutinhos Para 7 Você acompanhando O clubinho Com os assuntos Ainda do final de semana BBB Já que o Celso lá disse Era futebol Guerra O BBB Vamos falar de BBB Porque aqui surgiu Uma notícia interessante Ó Orgulho desse menino Mais que merecedor Ser campeão Do BBB 24 Matheus Amaral Ex-aluno Da minha escola Querida Antônio Londero No Plano Alto Onde me criei Que sinto tanta saudade Olha aí O Matheus Foi Aluno Da escola Do Plano Alto É uma escola estadual Antônio Londero Qual é deles ali? Tá ali com uma baita seta Não tá vendo uma seta verde ali? Tá ali É pra ser aquele ali Tá ali a seta É meio cabeçudinho É ele? Segundo a seta É aquele ali É aquele ali Não parece muito Mas É O cabelo É mais ou menos Foi a Letícia Que compartilhou ali A Letícia Se gabinasse Abraça Letícia Tá aí De Face De Insta E Foi aluno do Plano Alto Da Antônio Lordero Londero 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 Do Plano Do Plano Alto Tá bem A mãe dele Que tá em Alegrete Tá no Rio de Janeiro Desde Sábado né Desde sábado Tá lá no Rio E o padrasto largou Porque ele tinha o paredão Que ele podia sair Só que claro Que não ia sair né Tudo indicava que não E não saiu Ele gelou no final É Deu um discursinho Pra dar uma E o padrasto dele largou Ontem ou hoje né Hoje De caminhonete Foi de a cavalo De caminhonete Com o parceiro E com o empresário Do Matheus E agora fica Tem medo de avião Será ele Será ele Tem medo de avião Pois é Eu achei que ele ia desembarcar aqui Eu digo não Agora o Matheus vem De avião até a Uruguaiana Depois pegam ele aqui né Vai Alegrete eu acho Direto O avião Tem avião Alegrete Tem um pra Alegrete Eu não sei qual é o dia da semana Porque por isso que ela precisou vir a Uruguaiana Porque é sábado a viagem né Ah Mas se ele passar por aqui Vai ser um chisme Bárbaro não Aonde Aqui por Uruguaiana Eu não vou ver Tu não vai parar Para você os primeiros Não vai ver De faixa Não tem tempo pra ir ver o Matheus Do BBB Lindo Pois é Bom aí Afinal amanhã Pode ter uma reviravolta Boa do Senado Olha que pode ter Não 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 Muito difícil O Ele vai ficar em segundo Pelo que tudo indica E Amanhã Afinal Claro com eles três lá dentro E todos os outros que participaram da edição Vão estar no pátio No jardim ali Pra acompanhar Só que eles ficam lá dentro Até terminar o programa Não sei o que vão fazer Vão fazer um tumulto ali no jardim Entendi Entendi E aí vai ter telão das torcidas Provavelmente A galera da Alegrete vai estar Num dos telões lá Dos finalistas Cada telão É o maior churrasco já registrado No Rio Grande É E é isso Os caras estão sortendo um cavalo crioulo Potro crioulo Lá pra quem votar né Nele né Ali na praça do Alegrete Eles fizeram um QG Se não Mas para embora E quem quiser vai lá Vota e já concorre ao potro Adoro Adoro Tu já montaste num potro Que é um Não Só num burro Um porco Então tem mobilização aí Tá bem Que nem precisa mobilização Nem o cavalo crioulo né François Acho que o Rio Grande do Sul inteiro Menos tu né Não Eu tô fora Eu tô fora Não vou votar nele Vídeo do presidente Do governador pedindo voto Pá aí sim Já tirou uma lasquinha Eles querem surfar nessa onda É isso que eu não gosto Mas eu vou ter que votar nesse rapaz O Matheus Faz uma campanha Faz um vídeo lá do Babai O Babai vai fazer um vídeo pro Matheus Elegrete Faz agora e recorta lá E a Fernanda Pede voto agora pro Matheus Olhando pra aquela câmera da verdade lá Pede aí cabeça Vai lá Pede o que? Pede voto aí Representando aqui o clubinho Ah não Eu acho o seguinte Que o clubinho O Rio Grande do Sul inteiro Mas com empolgação Alegrete inteiro Essa galera Essa galera Pesão Pesão Aí é difícil Aí tá complicado Aí complica todo Peraí Peraí Vou contar até três E tu olha pra aquela câmera lá A outra Essa aqui É Um, dois e Três É o seguinte Chegou a hora gente Chegou a hora O BPP A final é amanhã E se é amanhã A gente precisa De votos e muito voto De todo o Rio Grande do Sul Ritual Fluteiro e Oeste Então nem pensar Tem que ser todo do Matheus Aqui de Alegrete A hora é agora Não deixa pra depois O Davi É favorito? Pode ser Mas o Matheus de Alegrete É muito mais que ele Porque aqui ele mostrou Que tem aquilo Que nós do clubinho Não temos Educação Culhão Entendeu? Culhão pra fazer a voto Então é o seguinte Região Fronteira Rio Grande do Sul Vamos votar em massa O Matheus tem que ganhar E agora eu vou dizer Só pra ti Matheus Que tá olhando o clubinho Se tu precisar De alguma coisa Se tu precisar mesmo De alguma coisa Não conta comigo Não conta comigo Que eu não vou Ajudar Não sabe nem votar Além disso Tu sabe votar? Eu tô bem pelado Eu tô com tudo pra cortar Nem sabe votar Não sei votar Não sei fazer nada Mas faço a campanha Matheus Tu é o favorito E amanhã vai ter a virada Como virou o Inter Contra o Bahia E surgiu o campeão da América Ainda mais que ele é colorado Ele é colorado Então vou votar no cara Obrigação França Boa André Boa aí Mandou bem Acho que é um confronto amanhã Tipo o Inter e Barcelona Lá de 2006 É que não depende dele É diferente daquele O jogo dependia do Inter Dependia do Barcelona Amanhã não depende mais deles Já tá estabelecido ali É que na realidade Até hoje Eu olhei bem As pessoas escolheram Eu olhei poucas vezes É verdade É verdade Eu não entendi Por que o Davi É o favorito Desde o início Eu não vi o que aquele cara fez A verdade é que O fato do Davi Ser o favorito Demonstra bem Qual é O típico Perfil É exatamente o que é Do político Daquela figura Que a gente se apaixona Entendeu E depois de tu te apaixonar O brasileiro é assim Ele não admite voltar atrás Ele não admite dizer Ah eu tava errado Eu me enganei Ele vai até o fim Mesmo que o teu concorrente Seja mais preparado Seja Tenha um histórico melhor Tenha um comportamento adequado Não Tu tranca o pé Porque tu gosta Sabe de quem Do ximento Daquele que Que se compromete com ele Que faz barulho É O mal faz barulho Exatamente Tu não gosta do cara bom O educado O gentil Esse não serve Esse é babaca Esse é idiota Esse é planta Olha que Existe uma desconstrução Do cidadão de bem Dos valores É Do cidadão de bem mesmo Do homem de bem O homem de bem É Tá descaracterizado Isso tá mesmo Os valores Os conceitos Os paradigmas Os paradoxos Vamos ilustrar Só a última saída Da prova do Matheus Que ele ficou com a guria Que foi eliminada ontem A Alane A Alane saiu de lá De arrasto Depois de não sei quantas horas Uma prova Ela caiu no gramado E ele passou por ela Olhou pro chão Pulou por cima Praticamente Gritando E ficou girando No pátio E a guria Caída Caída no pátio Aos prantos Cansada E também E quem que fez isso? O Davi E aí Comemorando Olhando pras câmeras Rindo Quando que o Matheus Faria isso Por exemplo O Matheus Foi a guria O Matheus abandonaria A prova Pra ajudar a menina Caída Levantaria Mas todo mundo acha normal Agora se sai um loiro Lá de dentro E a pessoa que está lá dentro É uma dona de casa Uma doméstica De origem africana E tudo mais Tu ia ver o chisme Que ia dar Que o branco Que está todo lá Que tem toda a capacidade Todas as oportunidades Do mundo Deixou a mulher Lá no meio do pátio Caindo aos prantos Sem força Agora como é o contrário Não dá nada Todo mundo acha lindo Quando isso aconteceu A Globo entrou ao vivo E eu vi o cortezinho ali Do cantor baiano Aquele fortão grandão Que era Que é o Santana Léo Santana Vibrando A guria atirada no meio do pátio E o Léo Santana Vibrando lá no encontro Com a poeta Com essa cena do Davi Que faltou postura Tem empatia do pátio E eu já coloquei aqui Precisa que seja isolar dentro da casa Porque aí o pessoal aqui fora fica Bom, o que que estão fazendo com esse cara Isso é uma barbaridade E ele ganha Isso já aconteceu em vários realities Eu acompanho o reality Ele agrediu verbalmente As mulheres lá dentro Ele pesou Ele forçou Confrontou demais Quando na verdade Vou repetir Se fosse o bonitão Loirão lá Ele era o machista Era o opressor E outros adjetivos aí Comuns agora Mas aí não, cara O resto tudo é permitido E vocês lembram que teve lá Indo nesta linha Linha Do... Vocês lembram que lá no início do programa Teve o tal do puxadinho Que tinham atrás de uma... De uma parede de vidro Seis concorrentes homens E seis mulheres Que o pessoal que estava lá dentro Votava pra colocar eles dentro da casa Sim Coincidência? Tinham votado lá, beleza Ou os três mais boa pinta Tanto homem como mulher ficaram de fora De fora Sim Colocaram os mais... Largaram os mais... Entrou um motoboy Por quê? Primeiro pela lacração E segundo porque não queriam ser ofuscados Pelos boa pinta lá que estavam lá Sem dúvida É isso A gente comentou aqui, né Começou assim o programa Que é uma discriminação Houve uma discriminação ali pelo estereótipo Estereótipo É isso aí Contrária Ah, é muito bonito Não, vamos dispensar Isso, isso aqui não vamos Porque isso aqui vai nos ofuscar aqui dentro Falar em muito bonito Muito bonito Ah, o cara faz faculdade O outro é da favela É motoboy Então botar esse aqui Falar em muito bonito Sexta-feira comentamos no clubinho, hein E sábado no Jornal do Almoço Apareceu o homem mais bonito do Brasil Era gaúcho Tu tá pautando o Jornal do Almoço? O Jornal do Almoço da RBS TV Sábado levou o Matheus Maia E o irmão gêmeo dele lá no Jornal do Almoço Como o homem mais bonito do país E é bonito mesmo? Não é, Franz Não é Nem ele, nem o guri gêmeo E o irmão é mais feio que ele Não, nem ele, nem o guri gêmeo O irmão gêmeo dele Ele, pra diferenciar do irmão gêmeo No Jornal do Almoço Ele foi com a... A faixa A faixa pendurada no pescoço E aí entrou o irmão gêmeo dele Que realmente não tem o que tirar Tu olha um, é como olhar pra mim Porque é igual assim Entendeu? Mas tava lá Então dá pra fazer evento Agora um representando o outro Ganha dois cachês Vai fazer evento ao mesmo tempo Não, e passa tranquilo O irmão gêmeo Em dois dias Em um dia em dois lugares diferentes Teve no Almoço Realmente Tudo bem, tá aí Não é bonito Mas dá pra votar, dá pra votar Sim, dá pra votar, né? Ah, que maneiro é esperado E qual é a diferença de votar Uma única vez com o CPS e a outra com o Eles dizem que tem uma média Entre os votos únicos E os votos de galera Que tem o mesmo peso É uma galera, isso é uma galera Que teria o mesmo peso Entendi Fazem uma média lá Uma média harmônica Quantos votos eu posso fazer, por exemplo? Quantos tu quiser Pode ficar votando ali É o que fazem, é o que fazem Vamos assim, então o Rio Grande do Sul Que dê a vitória pra esse cara Não, mas não é o Rio Grande do Sul É o Brasil inteiro Ah, não, então aí nós temos que levar Aí nós vamos ter que lembrar do mito Não dá pessoal do Uruguai O Nordeste colocou o Lula lá Sabe que tinha uma... Ontem também chamou a atenção ontem, né? O que que ontem? Que foi eliminada ontem A quarta colocada Se agredia Você dava soco Você dava soco Dois dias até afinal Que tu pode ganhar Três milhões de reais E aí? Ah, eu me cago a pau Eu me cago a pau também Por três milhões Ela entendeu que o povo A preteriu, ou seja Não a quis, né? E aí se sentiu Rejeitada Rejeitada, né? Mas fala um pouquinho em França Mas entre quatro Alguém tem que sair É, alguém tem que sair Eu vi nela A criança que pede a bolachinha E o pai não dá E senta no chão E bate o pé E dá xilique Que é uma coisa Que não sabe o não Que é uma coisa Que tem que ser modificada Pelos pais em França Inclusive tu, hein? Levar os filhos Do supermercado E tem fariquito Por traquinas E doce de goiaba Mas tu que fica dando Doce de goiaba Então primeiro a dar pingo do touro E coca Teu neto Sim, eu dou Pra eles não fazerem esse fiasco dele Se bater Se atira nas glândulas E aí o pai vem E sacode pelos braços Pra que que leva, cara? As crianças vão lá Querem as coisas Hoje em dia Não pode mais fazer isso Quem disse? Não pode O filho é meu? Não pode Vai viralizar o vídeo Do cara pegando Só porque eu sacudiu Os bracinhos do bebê? Não pode Vou te dar essa dica Pois é E a orelhinha? Não pode Tu sacudeu Sacudeu Aqui uma torcidinha Tu sacudeu os bracinhos O cérebro não tá em formação ainda Aquela torcidinha Que tu pega por baixo Por dentro do braço da criança Assim Ai Para Que tu tá fazendo um fiasco Agora O Matheus Ele conseguiu uma coisa Até então Inédita Ele conseguiu fazer Quem não gosta de beber Beber Assistir E torcer E votar A gauchada A gauchada Sim O gaúcho que Você é frescura Você é bobagem Mas aí vai lá ver o guri E o guri tá lá cantando O canto alegre tenso O Gil de Freitas O mano Lima É que ele é autêntico É que ele é autêntico né cara O que diferencia o Matheus E gosta do alegre O alegre No cavalo O primeiro Ele é o Acho que o primeiro gaúcho Que chega lá Levando a nossa tradição Não Na realidade Esse cara fincou a bandeira Os outros que foram Era o gaúcho De apartamento O gaúcho urbano Era Porto Alegreza Porque ele é um jogador É Da região metropolitana Tal Ele não Ele leva o gauchismo E o Glaucio já tem O valor do Matheus Que ele mesmo Por exemplo perdendo 150 se for o segundo Tá 150 já temos garantido Mas ele já tem 300 já em prêmio 300 Mais ou menos Tem um carro Tem É Em eletrodoméstico Ah não Então O prêmio dele já tem Já ganhou Ele vai a uns 250 mil 300 Somando tudo Vai a 500 mil Ah não Porque ele já tem 300 150 se ele for o segundo lugar Fora o rebote Quando sair do BBB E com a popularidade Que ele alcançou Pode não seguir esse caminho Mas com a popularidade Que ele alcançou Ele se elege deputado federal Se ele quiser Da primeira Pelo Rio Grande do Sul Mas eu acho Eu acho Que o agro O agro Eu acho burrice O agro vai Dando um exemplo O agro vai pegar ele Como garoto propaganda Porque ele é o cara Rural Sim Isso com certeza Tanto que ontem Depois ele disse O pessoal do campo De todo o Brasil No campo Pessoal rural O agro que eu amo É isto Então ele vai com essa bandeira Sim Daí ele tem um mercado Ali no Mato Grosso Não só aqui Pega toda a área da soja Ele vai vender colheitadeira O João Dira aí Vai virar garoto propaganda Para antes de ir para o intervalo O Matheus A de Alegretti Realmente Ele me surpreende Falo tudo isso Mas ele ficou bandeira Ele mostrou o Alegretti Mandou o Rio Grande do Sul Canto o Alegretti E depois extremamente Humilde Sim Não só no comportamento dele Que tu vê que é de humildade Quanto também No meio do ponto de vista Financeiro Sim E principalmente Uma casa bem simples E por falar em humildade É aí que eu quero chegar Em humildade Ele é um cara Que eu vejo Toda vez que vejo Ele sempre está participando De sunga Ele usa sunga É? É E de forma humilde Eu digo Não tem ninguém em casa Não tem ninguém em casa Eu já rolei César Fontoura Olha esse guri da orgulha Eu me rendi tanto Que passei a acompanhar E torcer Olha aí É um exemplo desse Também Quase aconteceu isso comigo Levantando um saco de cimento De cinquenta quilos O Álvaro diz Quase me rendi O Álvaro diz o seguinte No salvo é que a maioria Do Nordeste Lá não assiste o BBB Pois já é madrugada lá quase Vinte e uma horas Já estão dormindo Aonde? Lá no Norte Ah no Norte Não sei não Essa foi verdade No Norte é hora menos Pode ir para o intervalo Se tu quiser Tem uma galera Da torcida da Isabelle Que é lá do Amazonas Que está indignada nas redes Porque deu apagão lá no Amazonas Ontem Deu né Então a galera não está conseguindo votar De lugar nenhum Porque está tudo Olha aqui A curiosidade sobre o Matheus Mandou aqui um ouvinte Que é o Alexandre Cruz Que mesmo sendo colorado O Matheus já representou o Grêmio E foi eleito vice-nosqueteiro do consulado gremista do Alegretto É isso aí Olha só Tem mais curiosidades aqui Muitas Muitas né Isso O César Vocês se deram conta Que ele foi o único Que tirou o sapato Para subir no sofá Ontem Sim Que ele ficou demorando Que os outros saíram pulando em cima do sofá E ele não subiu em cima do sofá Enquanto ele não tirou o sapato Ah ele fez isso E outro detalhe Era os outros pulando Aí não tem como votar no cara desses Na hora dele pedir voto ele tira a boina Ele tirou a boina para pedir voto Cara se tu vai ter um minuto para pedir aí Para ficar Ele levantou e tirou a boina Esse não te representa Ah esse não me representa Por isso que não vai ganhar Por isso que não vai ganhar Tira a boina Ai para subir no sofá Tira o sapato Tu sabe Mas para um pouquinho Não come carne de ovelha Não joga no bicho Que chamou o Tadeu de senhor ainda O senhor aí vai estar aí Ah não Aí não tem como ganhar Aí não tem como ganhar Tem que ser malzinho O que acontece é que os caras acham também Que isso aí é fingimento Não Mas não é Sim A gente sabe Tanto que a frase que o Tadeu usou Foi de uma integrante Que dizia para ele É se tu matar o mosquito Vai pedir desculpa Desculpa o mosquito É que ele é assim Tipo Está tudo errado É isso que eu te falo Na desconstrução Entendeu O país não sabe O que é ser educado Coisa que o gaúcho É muito mais Que qualquer outro Estadinho aí Tem uma regra Que se estabeleceu no BBB E que eu acho Que as pessoas Levam para a sua vida Que é O certo é aquele Que diz as coisas Na cara do seu adversário Né Isso é uma regra Que se estabeleceu lá Que tu tem que dizer na cara Tem que dizer Que é o que o Davi Diz desde o início Não Eu te digo na cara Porque eu sou homem Porque eu sou homem Eu sou homem Eu te digo na cara Aquela que jogou as roupas Do Davi Na piscina Calma Calabreso Que que ele diz Que ele é homem Pelo que E mais interessante Dizia no início Dizia para as pessoas ali Tu não é homem Tu não é homem Dizia né Diz para o para-atleta Aquele né No quarto lá Porque tu não é homem É fácil Isso não é atitude de homem Eu sou homem É fácil dizer isso Quando tu não pode apertar o botão Entendeu Lá tu pode apertar o botão Eu ia apertaria Porque eu dou a bofetada Eu dou a bofetada E aperto o botão Então pode é Contar Não precisa apertar o botão Eles apertam para ti Eles tem ejeta Ah então eu ia me ejetar Se desintegra na hora Não vou ficar quieto Some o teu avatar Para cara Ó o Fernando Rubim Está acompanhando ele De só não gostei Do Matheus É ter recusado a bermuda De recordação Que o Davi queria colocar Na mochila dele Caso ele saísse ontem Não foi humilde Diz o Fernando Não vi esse detalhe aí Não vi Bom mas se Você quer pegar a bermuda do Davi Mas para que pegar a bermuda do Davi Tu posso pegar a bermuda do Eduardo Cudê Que deu uma aula de tática O Davi não tinha roupa Deu um nó tático Deu um nó tático O Davi estava falando Que não tinha roupa Para se apresentar na final Porque ele estava na final Pedindo roupa E estava dando roupa Para o cara É a lembrança né Viu como é bom Quando tu acorda Olha aí Eu falaste uma coisa interessante Agora Acordou Tá aí o Davi então O Davi não O Matheus foi aluno Do plano alto Ali da escola Sim Ah guria hein Do plano alto Claro que a gente França agora Vou dizer uma coisa Da mais absoluta seriedade O Matheus agora Ele já não vai sair Como entrou Ele entrou Totalmente no anonimato Ninguém sabia Quem eu era Agora vamos ver O comportamento dele Saindo É Famoso Com um certo poder E ver Como ele age agora Dessa forma Porque uma coisa É uma coisa Outra coisa Outra coisa Dar Dá o poder Para alguém E tu vê Se ele continua Com a mesma postura Meio conduta Mesmo conceito Tem que esperar França É Vamos ter que esperar Espera Porque uma coisa Tu sai sem pelar Depois está com dinheiro Já teve Uma coisa é ser humilde Pobre Outra coisa é rico Outra coisa é rico Um bug vermelho Com um burro chorro Com uma burra Por exemplo Tu com aquele teu bug O Celso lembrou bem Com aquele teu bug Tu já te achava Isso Um bugzinho Um brega lá Um bug que era uma bosta E eu já me achava Um burro no burro Você achava o craque Do futebol do salão É É assim a vida Então vamos esperar Mara Marcel Boa noite Ele foi muito bem Quando vê o Davi Acusa de roubo Todo cuidado É pouco Diz a Mara É Na questão da bermuda É verdade Já pensou? O João Carlos Rosa Carlos Eister Leandro Segundino Lá na barragemagem Sanchuri Aê Segundino Está babando água Lá diz ele Está babando água Jezane Soares Roberto Lopes Em Blumenau Janice Pereira Paulo Flores Quem mais? Robson dos Santos Quem acabou promovendo o Davi Foi a Vanessa Camargo Que vai estar lá Hilda Soares Castro Matheus Campeão Boa noite Lúcia Barbosa Diz que esteve no Alegrente Na Pásco Conheceu o avó dele lá A dona Neuza A dona Neuza Humildade em pessoa Olha aí que bacana O guri é família Dá pra ver isso aí Eu sinceramente Eu acho que o nosso povo Realmente tem um nível de É diferenciado De formação De educação De cavaleirismo Mas também não dá pra generalizar Tem umas figurinhas por aqui Que a gente não pode Claro Ela aponta lá Olha aqui Dá pra generalizar Não é verdade Vamos pro intervalo Vamos faturar aqui Vamos, vamos faturar Porque já começou Não bicho tem rios Essa rádio é tão boa Que o ouço até embaixo d'água Quer ver? Vamos, vamos, vamos Você ama seu pet? Na Eco 3 Rações Cuidamos do seu companheiro Com carinho e qualidade Encontre as melhores marcas E os melhores preços De BR Foods A Panelaço Pet Especial Dog A Royal Canan Temos tudo pro seu amigo De quatro patas Rações Acessórios Casinhas Caminhas Vermífugos Pra cães e gatos Comidas pra aves E muito mais E promoções incríveis Visite uma de nossas Duas lojas Pra melhor atender Gonçalves Viana 1438 Próximo ao cemitério Ou na Flores da Cunha 3395 Na quadra da Eco 3 Se tiver calor Chama no WhatsApp 984419109 A entrega é grátis E precisando de banho Pra o pet Ligue 34141291 Também é o WhatsApp Eco 3 Rações O super do seu pet Dia das Mães é no Bafri Shop Uma ampla seleção de produtos Das marcas mais renomadas do mundo Em até 12 vezes sem juros Pra mães estilosas Pra mães vaidosas Pra mães tecnológicas Seja qual for o estilo dela Temos o ideal pra tornar essa data Ainda mais especial Bá Um free shop completo Pra um amor completo Não perca tempo Nos visite hoje Mesmo Duque de Caio E as esquinas João Manuel A B.S. tem Qualidade A B.S. tem O melhor atendimento A B.S. tem Tudo o que você precisa A B.S. tem Na B.S. tem Economia O ano A B.S. tem Sua casa Mais bonita A B.S. tem Almofada Travesseiro Tem toalha Pro banheiro A B.S. tem A B.S. tem Aqui na Max Imagem A sua saúde É nossa prioridade Realize os seus exames Com quem é referência Em diagnóstico Por imagem Agora com a nossa Nova ressonância magnética Com inteligência artificial E também Tomografia computadorizada Ecografia Mamografia digital Desintometria óssea E radiografia digital Agende agora mesmo Pelo WhatsApp 9990050 Vem a cuidar Da sua saúde Aqui na Max Imagem Olá pessoal Tudo bem? Vocês já imaginaram Realizar todos Os tratamentos Odontológicos Tudo Em um único lugar? Pois é Aqui na Clínica Magic Odontologia Implantes Esse sonho Pode se tornar realidade Aqui nós contamos Com uma estrutura Ampla Moderna Organizada E temos tudo Para trazer de volta O seu sorriso Eu Doutor Elton E a minha equipe Estamos prontos Te esperando Para renovar O seu sorriso Não perde mais tempo E vem para a Magic Um abraço Atual Baterias 40 e 170 Ou chame no WhatsApp 99945 8082 O restaurante Ípica A partir das 11 da manhã Serve o melhor buffet da cidade Por quilo Ou livre E você pode servir E levar para casa também À noite O Ípica Se transforma em pizzaria Com o mais completo Rodízio de pizzas Mais de 40 sabores Entre salgados e doces Mais a típica Gastronomia italiana Refri liberado E tudo incluso Em um único preço Restaurante Ípica Domingos de Almeida 1594 Fone 3411 0892 E você pode pedir pelo site www.restauranteipica.com.br Você está precisando De uma empresa confiável Para fazer a sua mudança? Então não procure mais Éder Correia Fretes e Mudanças Está aqui para te ajudar Atendemos em todos os estados Oferecendo serviços de mudanças Exclusivas e compartilhadas Tem caminhão saindo semanalmente Para Porto Alegre Serra Gaúcha E Litoral Catarinense Ligue agora 98428 2480 Ou 99232 9008 E agende a sua mudança Com Éder Correia Fretes e Mudanças Aqui na Maximagem A sua saúde É nossa prioridade Realize os seus exames Com quem é referência Em diagnóstico por imagem Agora com a nossa nova Ressonância magnética Com inteligência artificial E também Tomografia computadorizada Ecografia Mamografia digital Desintometria óssea E radiografia digital Agende agora mesmo Pelo WhatsApp 999-00-5002 Venha cuidar da sua saúde Aqui na Maximagem Vem para Missões A parceria certa para a sua obra Aqui você encontra o que precisa Do alicerce ao acabamento E até decoração Tudo à pronta entrega No maior estoque da região Visite o nosso showroom E conheça as melhores opções Para a sua casa ou negócio Além dos melhores acessórios E utensílios no nosso bazar Pensou em construir e reformar Pensou em missões Materiais de construção A Moda Pé está com uma coleção Incrível Outono e Inverno São as melhores marcas Como Anacapri Visano Boteiro E Dakota A Boteiro chega com muitas opções De sapatos em couro Nas lojas Moda Pé Você compra agora E paga somente em junho Isso mesmo Crediários e convênios Estão somente para junho E o melhor Você pode parcelar em até 12 vezes Venha para nossas lojas E garanta o melhor Para você e sua família Estamos te esperando Moda Pé Três lojas Para você ficar sempre na moda Já pensou em morar com vista Para o pôr do sol Mais bonito da fronteira oeste? Residencial Morada do Sol Na Avenida Pinheiro Machado Terrenos com infraestrutura completa E matrículas regularizadas Para financiar Lotes prontos para construir Ruas pavimentadas Água, esgoto Iluminação pública de qualidade Terrenos a partir de 75 mil reais Parcelamento direto com a urbanizadora Ou financia sua construção Venha fazer uma simulação Morada do Sol Contate e agende Pelo nove nove meia onze Trinta e nove trinta e nove Chegou Rica Pizza Rodízio à vontade Terça, quinta e domingo Acompanha sushi, massas e saladas no Rodízio Quarta, sexta e sábado Acompanha risoto italiano e lasanhas Rica Pizza Avenida Presidente Vargas Trinta e oito cinco sete Pedidos pelo WhatsApp Nove nove dois zero cinco Trinta e dois quatro nove Ou pelo site Ricapizza ponto com ponto BR Conheça a construtora Vortex Sempre construindo sonhos com qualidade e segurança Líder de mercado na fronteira oeste do Rio Grande do Sul Certificada pelo ISO nove mil e um E Caixa Econômica Federal Invista com confiança Construa sua história conosco Vendas de imóveis e construção de apartamentos Realizamos sonhos Construtora Vortex O inglês do IASG sempre deu voz aos alunos Voz para viver meu sonho Voz para impulsionar minha carreira Voz para a gente se conectar com o mundo Voz para os meus alunos se expressarem Dentro e fora da aula O inglês do IASG te dá voz Para você ganhar palco no mundo Matrículice já Siga nas redes sociais Arroba IASG Underline Uruguaiana Comunicado importante O Ministério da Saúde recomenda Ouvir o clubinho faz bem aos seus ouvidos Ei, isso eu já sabia Clube Joby Hits Muito bem, estamos de volta com o clubinho Nesta segunda-feira Segunda-feira 15 de abril de 2024 Com os assuntos no final de semana e desta segunda-feira É isto? É isso aí Estamos no canal França Uruguaiana Só hoje, até quinta-feira no máximo aí Nós estamos no canal França Uruguaiana no YouTube Depois volta ao normal Está legal? Isso E está valendo a bice do clubinho Está valendo Bice do clubinho Bice do clubinho Vai aí para concorrer a esse sorteio aí que a gente vai fazer Tu vai mandar 10 reais E vai garantir um número E vai concorrer com dois números Nós vamos dar outro número Então por 10 reais tu manda Nesta chave Pix que está na tela Bice do clubinho Arroba gmail.com Aí tu fez o pagamento Tu pega o comprovante E envia para este e-mail Bice do clubinho Arroba gmail.com Pronto, acabou Não precisa mais nada É fácil Pronto para concorrer E claro, junto do e-mail, do comprovante Manda o número que tu escolhe Ah, eu quero 240 Manda lá Se o 240 já tiver sido escolhido Eu vou retornar o e-mail dizendo Ah, esse número já está escolhido Escolhe outro Aí tu vai escolher outro E assim a gente vai até que um número se encaixe para ti Muito bem Facinho, hein Facinho, facinho Choveu 125 milímetros desde sexta-feira É água, hein Bastante água Sexta, sábado, domingo, segunda Deu 30 milímetros por dia 125 milímetros Nesses últimos quatro dias Ainda tem uma babinha para cair Até a madrugada E depois a gente deve ter sol amanhã já em Uruguaia Tu acredita que uma noiva morreu afogada durante a festa de casamento Numa piscina? Isso aconteceu no interior de São Paulo Ela caiu numa piscina durante a sua própria festa de casamento em Limeira No interior de São Paulo A vítima identificada como Elisângela Gazano Soares 38 anos Ainda comemorava o aniversário de uma filha No mesmo evento A vítima se desequilibrou enquanto dançava perto da borda da piscina Famíliares e amigos tentaram socorrê-la Mas não conseguiram Eu acho que demorou um pouco para se dar em conta que ela tinha caído na piscina O Samu chegou Ela não resistiu O caso foi registrado como morte acidental Ela deixou o marido e cinco filhos do casamento Foram direto para o funeral O velório Que loucura Que loucura isso, né? Em Limeira aconteceu Cada coisa, meu Se afogou? Sim, né? Se ela morreu caindo na piscina É que ela poderia ter batido a cabeça Como que é, na borda Coisa assim Pois eu não sei maiores detalhes Porque para se afogar, França Basta abrir a boca Não, não necessariamente Não necessariamente assim Mas Mas A gente fica pensando Mas Se ela Estava sóbria, por exemplo Se ela sabia nadar Pois é, pois é Se ela estava com a roupa do casamento Mas sabe que Curioso, isso aconteceu com a noiva, né? Porque a noiva é a estrela da festa, então Todo mundo, o foco está nela O cara olha Né? Eu me lembro de uma vez Quando eu trabalhava em Pelotas Que numa festa de ano novo No clube lá Não me lembro o nome do clube Mas um clube tradicional Teve uma festa De jovens Boate, coisa E daí Morreu um Caído na piscina Passaram Para a piscina Não era uma festa na piscina Sim Tinha um cercamento O cara passaram Caiu na piscina E encontraram o corpo Horas depois Mas não era o caso As pessoas não Agora a noiva É difícil, né? Perder de vista Pois é Piscina funda Pelo jeito Eu não Te caio na borda Mas Porque as piscinas hoje Essas piscinas Que tu tem As piscinas de fibra, né? São as mais padrões Hoje Para casas E tal Elas não tem uma altura Muito grande, né? Dificilmente elas venham Sei que sejam muito grandes Mas aquelas de porte médio Para baixo Tem 1,40 Tudo a pé Tudo a pé, né? Dá 1,40 1,50 Chega no peito No máximo Ao peito Para ser uma piscina profunda Tem que ser um clube Tem que ser aquelas piscinas Que são feitas ali O cimento mesmo Casulejo Piscina é perigoso, hein, cara? Sim Tem que ter muita tensão, né? Principalmente para quem tem crianças em casa Crianças e animais, André E animais Cachorro que morre afogado Cato que morre afogado Por acidente, cai E não consegue sair Fica nadando até perder as forças Não consegue subir a escadinha Nós temos essa preocupação É Não tem como Até porque ela é escorregadia, né? Por conta da fibra, né? Então não tem como cravar ali a unha, né? Não tem Perdemos o gato lá Venceu o gato Pá Lá Morto Que gato? O gato de casa Um dos gatos Eram dois gatos Que a avó tinha lá E um Eu tinha gato Minha mãe tem Tinha Eu deixo o bichão longe da água Longe da água, né? Para o teu gato Relaxado esse gato aí Olha que o gato é um bicho mais esperto, sim Para essas coisas, né? Normalmente Eu digo para ele Mas a água estava mais Tanto que ele não toma banho A água estava mais baixa Então a Da água Do nível da água Até a borda Tinha um espaço grande De uns 40 centímetros Ali 30 centímetros Ele não conseguia Porque se a água está próxima da borda Ele Né? O gato é Mais longe da borda E vocês estavam em casa? Sim E por que não socorreram ele? Foi a noite, né? Amanheceu De manhã Chegou de manhã De madrugada, cara Mesmo de madrugada O gato mia Ele grita Ele gesticula Não Mas o cara não vai achar Que o gato está se afogando, né? Não Você já viu um gato se afogando? Já Nossa França Qual é o barulho? Ah Não, aí já é o final Ele já estava sem fôlego Ele já estava agonizando Ah, e aí você não Mas que pecado Débora Almeida Que baita programa Lúcia Barbosa Juliana Ju Paulo Rubim Renato Fonseca Será que não tinha ninguém Que sabia o básico De primeiros socorros Para tentar salvar essa noiva? Pois é, cara É que nessas horas E era um casamento De um De um Que não gostava Aparentemente De um casal Que estava só reforçando aí As coisas, né? Porque ela já tinha Quatro ou cinco filhos ali, né? Sim Como é que é? Então é aquela Votos É, ou estavam oficializando algo Tipo, é um casal Mas Acho que já teve outros Casamentos Outros relacionamentos, né? Celso É isso aí Somos do tatame Clubinho e mate Olha aí, ó Clubinho e mate Abraço aí para a turma Que manda fotos Boa noite Baita programa hoje, hein? Abraço Que baita programa Vinícius Luan Vargas Dias Aê, família toda lá Quem é agora, França? Quem é agora? Vai, vai, anda Pois eu li e vi hoje Uma matéria e fotos Nelvan Tá aqui conosco Pode ser depois, Nelvan? Não, não Nelvan primeiro Ele disse que tem uma bicicleta muito parecida com a nossa do Clubinho Mas não é a nossa do Clubinho Ó A tua tá enferrujada, já vim daqui Tá enferrujada Ele, ele Ele, inclusive, tá participando do sorteio aqui, né? Sim Sim, ele já comprou Já comprou Acho que mais de dois, três números aí É uma nova É, eu quero uma nova dessa Vai ser a bici do Clubinho Olha a bici dele É farol Como é parecida Bem parecida Boa de sapato Boa de pneu Barra circular Um bom banco Tem um farol ali, ó Porta-pacote É bem parecida com a nossa Bem parecida É É só retirar o farol e colocar nessa nova Muito, muito bom Acho que tem que comprar mais números Boa Fala, André Não, eu li e vi hoje, repito Vai Catanduva, tá demais hoje Não, não, não Eu não tô nem falando muito hoje Porque vocês estão com uma caturra Uma catanduva hoje Não consigo falar Vai, vai, vai Então eu li e vi, que é Essas matérias E fotos dessa matéria E eu trouxe Porque tá o Celso Duarte Burro de Senado Que é o Cabeça da Caixa d'Água E meu patrãozinho, o Franz É um assunto interessante Cidade de São Paulo Que abrigou o Festival RIP Faz 99 anos E eu sempre tive muito interesse Em saber duas coisas Eu vou saber no Clubinho Por onde andam os RIP Quem faz 99 anos E meu patrãozinho, o França O que é ser RIP 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 Não, não é comigo não Porque o RIP É da geração Não, é da geração Anos 90, a França RIP Anos 70 Não, anos 70 Então, tu nasceu em que? Eu nasci nos anos 70 Então Pois é, mas ele era criança Bom, mas tudo bem Tinha dois, três anos Daquele movimento lá Gênio Joplin Isso, não é o meu Tá bem Mas por onde andam os RIP Morreram? Tão velhos? Caducos? Não teve renovação Os RIP Acordaram? Acordaram? Já eram? Já, o que Tá, mas assim Então o que que Depende, a Janice Joplin Teve uma overdose Por onde andam os RIP O que que era RIP? O que que era RIP? É isso que eu quero saber O que é ser RIP? Não toma banho Aquele cara sem compromisso Ok Fumador de maconhas Ah, bom Vagabundo Vagabundo Por enquanto, cheque Cheque Não tem compromisso com nada Não faz nada Vim, vim com violão de três cores Então vou dizer o seguinte Que o mundo se exploda Isso Então eu vim descobrir Descobriu a tua tribo Eu descobri minha tribo Então eu sou o RIP, França Eu sou o RIP Não, mas o RIP não usa Essas roupas de marca Que tu usa aí Ah, isso sim Usa um trapo velho Mas uma maconha Um baú Os RIP de hoje São tudo veganos E um vagabundo O que mais, França? É o RIP Eu sou o RIP Então é o seguinte Ser RIP é isso, é? E eles já não existem mais Não é RIP Quando é mulher é RIP RIP é quase amor Na floresta Ah, velho Sim Na nature Tipo patropia Patropia Na escolinha do professor Raimundo E os RIPs também Hoje em dia Seriam veganos hoje? Fazia nudismo Sim, inclusive E fazem parte daquela revolução sexual Eles também tem essa coisa Como revolução sexual? Estamos falando do final dos anos 60 Início dos anos 70 O que que seria? As mulheres estavam se independizando Certo? Porque até ali As mulheres Elas Tinham dificuldade Dessas coisas Da relação O prazer O prazer do sexo feminino Estava ligado A produtividade Reprodução E ali Elas conseguiram com a O Matagal tomava fome Com a pílula anticoncepcional Que é da mesma época Essa independência E essa do RIP E essa do RIP Ele Lembrando Eles davam a impressão De sujos Aí é uma avaliação É uma avaliação Deles na praia de nudismo Vagabundo Maconheiro Isso Entendeu? Um bauro John Lennon era considerado RIP Era? Sim Depois que saiu dos Beatles E o outro Eu não sei se vou falar Dois estilos de vida O RIP é um O cara que usava O símbolo O RIP Paz e amor Paz e amor Dois dedinhos pra cima E quando fechava o dedinho Eles alugavam uma casa E moravam 20 ali Ah não E se desse Os novos baianos tiveram Também essa vibe Quando vieram São os representantes Bom Mas parece que Gilberto Gil Quem mais? Não Não foram Moraes Moreira Pepeu Gomes Olivoca de cantor É Ana Mercury Tá Ana Mercury o nome daquela cantora Não tem nada a ver Nesses dois estilos Que eu trouxe agora Dois Só pra gente Ir conversando Mas os RIP Disseram que se sumiram Terminaram Não era Tem uns aí Morreram Entendeu? Mas Então o Forrest Gump Foi Por aqui na City Então RIP Eu não vou achar Na nossa uruguaiana Os tropicalistas eram RIPs? Aí a pergunta era essa Falou no Gil Fiquei pensando aí Se o Gil Caetano Na matéria Eles são contemporâneos Na matéria Que eu li Comentaram sobre ele Sobre o som que eles faziam Pros RIPs Ou músicos Mas pode ser que eu tenha errado Porque eu já estava meio Sabe? Estava numa outra vibe Ou pelo menos os RIPs gostavam Da música deles Pronto Também pronto Mais ou menos isso Os RIPs Agora Mas a questão do comportamento Da liberdade sexual E tal Do amor livre E tal O RIP e ROP Não tem nada a ver com o RIP A característica não Do RIP Fica dormindo aí Um pouquinho mais Que eu acho que é a calça boca de sino Era deles Era deles A calça boca de sino Era dos RIPs Aqueles óculos coloridos Também Eles tinham estilo totalmente Individual Aquela bolsa Aquela bolsa assim Leva tudo Não é leva tudo Que é aquela Tipo uma capanga Aquelas de crochê É isso aí Mas de couro Mas de couro Mas assim Parecida assim com a tua Os RIPs É a do Patropi França E são dois estilos de vida Que eu trouxe O Patropi era Era RIP Era RIP e o Patropi Que era da Escolinha do Rio Raimundo E bate sempre a mil Sempre na vibe Boa Raul será que era RIP? Raul era do tatame Era RIP? Raul era do tatame Não, eu digo que era RIP Paulo Coelho Paulo Coelho Os RIPs morreram Conforme o França Morreram Não Uns enriqueceram Outros tiveram overdose É que não veio a nova geração Os RIPs aqui não tem mais França Não vejo Se tiver algum RIP Na audiência Se manifesta Os RIPs não curtem muito A nossa linha Teológica Eu fui do tatame Eu acho que O RIP Era o que eles chamavam De contracultura Tudo que era contra O que estava estabelecido Era do RIP Não uso marca Não uso Não consumo isso Que vocês consomem Não como Essas coisas da indústria Tudo Eu acho que evoluiu Para o punk Depois ou não Já estive no tatame Já fui punk Também era essa cara E França Só para te dizer Que os RIPs Como tu fala Porque eles eram Contra isso Contra aquilo Eles surgiram também Em plena ditadura Sim Era um contra o governo No Brasil Mas é que o movimento RIP Ele vem de fora Sim Vem dos Estados Unidos Eu acho a origem dele Tem que olhar É por aí Ou os Estados Unidos Ou da Inglaterra Agora eu curtia eles Eu curtia mesmo Olhava, gostava Achava uns caras assim De personalidade Sabiam como viver a vida Viviam em grupo Ou não Entendeu? Não sim Era viver a vida? Depende do que é viver a vida Na maneira deles Era viver a vida Na natureza Todo mundo vive a vida A sua maneira Sim, a maneira deles A minha maneira Então França Os hippies morreram Conforme tu disseste Morreram tudo Eu me lembrei dessa frase É porque eles envelheceram Envelheceram e morreram tudo Isso é o genocídio dos hippies Agora Por uruguaiano Eu não vi mais nenhum mesmo Agora São dois estilos Né França Que eu não vejo mais Quando eu digo morreram André É que eu quero dizer Que eles Deixaram de ser hippie Então O movimento morreu Não tem mais Quem era E que está vivo Não é mais Sim Eu já te entendi Entendeu Tomou vergonha na cara Passou O cara madurece Cresceu Isso é coisa de guri Entendeu Foi pro Shebrae Fazer um curso Eu trago assim Eu trago assim Tem alguns no Congresso Nacional Talvez O hippie é um estilo O hippie é um estilo Eu falava em dois estilos Que não tem mais hippie uruguaiana Mas também outra Aí não vou falar estilo Vou falar cultura Que eu não vejo mais aqui em uruguaiana também Esta cultura O Ed está dizendo O Magrão foi hippie O Magrão Solon O Ed está dizendo aqui O Magrão foi hippie Bom Se o Magrão quiser dizer Como é que é O Magrão podia mandar um áudio Mandar um áudio Se ele era também Se ele era Se ele era também O Ed está dizendo Que aí já não posso falar em estilo Vou falar em cultura Que eu não vejo mais aqui em uruguaiana E por muitos anos teve Que a cultura E que eu não vejo mais Dos ciganos Os ciganos aqui em uruguaiana Faz uma data Que desapareceram Não, isso conforme o França Morreram os ciganos Na novela aquela A gente não vê mais ciganos Não, não, claro E uruguaiana tinha ciganos Aqui pela redondezia Eu acho que o cigano Ele é nômade Para começar Então ele nunca Fica no mesmo lugar Eles fizeram Por muito tempo Uruguaiana Um nômade sedentário Porque eles ficaram Muito tempo por aqui E França Digo para ti Como se fosse hoje Explode Coração Por exemplo Explode Coração A cigana Dara Famosíssima Ficou famosíssima A cigana Dara Eu não lembro Abriu uma lanchearia Explode Coração Era a Dara O personagem Precisava de uma cigana E o Igor Que era Ricardo Mac Que era lindo Maravilhoso Mas péssimo Ator Não sabia nada Muito ruim como ator Até hoje ele é lembrado Como cigano Isso Explode Coração E aí eu vim trazer Uma pergunta França E qual é a outra A primeira é essa E a outra A outra é essa É verdade França Que no dia do casamento Dos ciganos A noiva Deve dar uma prova Da sua virgindade Não sei A tradição Eles olham Celso Luarte Então França não sabe Eles olham Conferem um lençol E aí eu te pergunto Tá explicado Porque acabou O que tem que aparecer No lençol Uma manchinha de sangue Se não tiver o sangue É porque ela não era mais virgem É o que Mas isso não é só dos ciganos Estou a volta 40, 50, 60 anos atrás Aí tu já começa a encontrar isso Esse comportamento No cotidiano das pessoas Não Muito mais no cigano França Que no dia do casamento Foram os hippies que acabaram com isso Por quê? Porque daí as mulheres Não precisaram mais ser virgem Antes de casar Não Mas no cigano Essa cultura existe E se não for virgem O casamento não sai França No cigano Não Daí o casamento é anulado Exato É Na cultura cigana é isso E eles mostram Tá, mas e aí França Está aí mostrando o lençol Sim Aí sim Na novela pelo menos dizia isso Tá, mas e é obrigação França Não, não sei André Não pergunte pra mim Deixa eu só conversar contigo então Um pouquinho Conversa comigo então França Ele só sabe que os hippies Ele não vê a novela Ele matou os hippies O hippie ele já matou Agora quer matar o cigano Agora quer matar o cigano Celso Duarte Exemplo É Eu sou uma mulher Uhum Tá Eu vou ser uma mulher Você é uma mulher Eu sou uma mulher Tá me convencendo Eu sou a mãe Eu sou a mãe do programa Aí como mãe do programa Você é uma véia Isso é Mãe velha Mas tia avó Deixa eu terminar E fazer a ilustração Você sentou na cabeçuda Eu por exemplo Eu vou pra noite de lupes Com o cigano Tá Não, sem, sem Mas porventura Tem condições Porventura Não tem condições Sim, mas agora Tu é a combi Vai André Deixa eu terminar Deixa o André falar Eu não consigo raciocinar Tu é a combi Então eu vou perder Esse raciocínio Nessa cabeça aí Eu já tô perdendo aqui O que eu quero dizer Então eu sou A combi Cigano tu é a combi O raciocínio dele tá Tá dando volta lá dentro Que nem no No globo da morte Tá, eu sou uma cigana Então Tá sempre a mulher cigana Isso, mas não dá pra concluir E raciocinar A cigana Celso Duarte Eu vou falar com o Celso Porque vocês não dá Vai lá que eu sou um homem sério Eu sou uma mulher cigana Aí eu cheguei na noite De núpia Dei pro Tatã O cigano foi lá E pô 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 Tá Demoliu comigo Me arrasou Arrasou amanhã E tu curtiu? Curtiu Tá, mas foi aventura No meu ime não saiu sangue Não, mas tu era virgem Tu era virgem Virgem Totalmente Agora não saiu sangue A cara do glócio É desse livro Tu lembra aquele Jogo histórico Brasil e Chile Final dos anos 80 Eliminatórias da Copa Em que o goleiro Em que o goleiro Rojas Do Chile Levou uma Uma bombada Uma bombada Levou um bisturi E fez um cortezinho Tem que fazer esquema Tem que fazer esquema Ganhar a torcida Se tu é a mulher Precavida Leva uma Giletezinha E faz um cortezinho Mutila isso Faz um cortezinho No canto Mas eu fui pra transar Não fui pra me arrebentar Até no dedo mesmo Esmancha Só me esconde o dedo Tu sabe que no final No final da década De 80 Eu sei que tinha que pagar A noiva O noivo Alguém tinha que pagar Um dote A cultura cigana Sim E outra coisa França também Que eu gostava E adorava No final da década De 80 Início de 90 Ali nas cabritas Ali o pessoal O pessoal Acampava ali os ciganos Sim Lembro Ali nos ocalitos Embaixo das áreas Ficava por ali Montava Tiveram vários pontos aqui Ali embaixo Lá perto de casa também Onde é o Labrasa ali Labrasa Aqui na aviação férrea Por anos Teve aqui Perto da antiga rodoviária Eles ficavam Os ciganos aqui no ano Ciganos Eram tradicionais E outra França Quando eu era guri De colégio Que eu adorava Mas nunca acreditei Passar no meio Da praça Barão do Rio Branco E ali tinha 4 ou 5 ciganos Pra fazer A leitura Da mão França E até hoje Eu não sei Se acredito Ou não Na leitura Daquela Como é que você diz França O mapa da mão A linha da mão Será que tu nunca Fez A linha da vida A linha da vida Não, nunca tinha medo Tá louco A mãe já saiu de casa A mãe Longe dos ciganos Vai lá jogar bola Embaixo Não dá papo Não dá papo pra cigano As lendas urbanas Tinha Que os ciganos Levavam as criancinhas Tinha isso Mas era Bolsonaro Mito Mito Isso era Bolsonaro Mito Mas Santa Maria Eles ficavam normalmente Na região do bairro Nossa Senhora de Lourdes Onde é a rodoviária Hoje O shopping lá O Big Lá em Santa Maria E eles praticamente Desenvolveram aquele bairro Nós temos uma baita audiência Um programa O clubinho pra nós Não, França Pra nós Sempre pra aquele Dentro de ouro Aquela cigana Isso O clubinho É um programa pra nós França Pra nós Nós mulheres Nós gays Nós pobres Nós ricas Amiguinhas Eu vou perguntar Nessa baita audiência Será que ninguém Fez a linha A leitura da mão Com um cigano E queira ilustrar Esse programa Passar um áudio Passar um áudio Um cigano Pode ter Porque tu sabe O que é fazer A leitura da linha Da mão Da linha da vida E eles cobravam ali A linha da vida A linha do amor Isso É uma dessas linhas E já pegava Da tua mão Hoje Já saia Aí ia pegando Da tua mão Ali pra ver Hoje ela pega Da tua mão Tudo isso no celular É uma baita cultura E bons de festa Festa de casamento Dele aos 15 anos Prato típico Cigano Sabe algum André? Trinta dias Prato típico Não Eu também não Qual é o prato típico Do cigano? Eles faziam nas festas Eles deviam comer Deve ter, claro E aí tinha a história Também do casamento De festa de cigano Dura não sei quantos dias Trinta dias pra fora Essas festas dos ciganos É impressionante Extraordinário Essa cultura aí Do cigano Adoro eles Eu mesmo Adoro Agora como disse o Kel Tinha esse mito aí Cuidado O cigano com a criancinha Do hippie pro cigano Do hippie pro cigano Evandro Xavier E a Dara Boa noite E a Dara E a Dara A Dara e o Igor E a deles Aquela Aquela Aqueles falam As mãos Ficam os dedos Como é que é? Aquele que ele Como é que é Que falam É Os anéis É O que que tem os anéis Porque eles viviam com ouro Nas mãos Ah sim Bem ilustrado Já viu como é bom Tu participar Cheio de ouro E um Os coisas pareciam Os bicheiros E principalmente Os dentes de ouro Quando ele chegava Lá nas cabritas Arrancava socos Dentro de ouro Marcos Marcos Figueiredo Boa noite Lá em Jaraguá do Sul Rafael de Praia O André É um hippie de apartamento E o pessoal aqui Dizendo A enquete da ZH Aponta a vitória Do Matheus No BBB Olha a virada Olha a virada Rio Grande do Sul Mas é no Rio Grande do Sul Não, mas tudo bem É que daqui um pouquinho Qual é a enquete mais quentuxa? Tem um site que faz várias No levantamento é várias pesquisas aí Quem é? Tá 70 a 20 Mais ou menos Aí não tem como virar Mas é o quentuxo esse? Esse é o que sempre acerta? Esse é o que dá Geralmente é o que dá Certo É Eita Toleste explode coração, França? Não Fernando Rubinho Boa noite Renato Fonseca diz que Os ciganos saíram do Uruguaiano Vieram tudo para o Monte Negro É mesmo? É Tu vê, cara Deve ter ciganos por lá Monte Negro, né? É E por que seria Monte Negro essa escolha? Sandra Marabetega, boa noite Boa noite Amo o programa Abraço O que mais? O que mais? O que mais? Babai Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo aqui Bem rapidinho O Paulo Rubinho é o Boca O Paulo Rubinho é o Boca Lá do Do Boteco Lá do Boteco Paulo Rubinho Paulo Rubinho Paulo Rubinho, sim Novo presidente Agora presidente oficial Eleito Isso Porque ele estava Ele tinha assumido o cargo do Alexandre, né? Aham Tinha Saído Aí o Boca assumiu Aí Boca Para completar uma nota Assumiu a meia Boca Agora é presidente O Paulo Rubinho era de Qual é o O Boca do Boteco Do Boteco dos Amigos Sim Mas um baita, cara Extraordinário o trabalho Não, não, não Ainda não Não é bem assim Não? Eu vi comentários que ia se mudar Eu achei mudar lá pro Bambas Boca, fala do Boteco dos Amigos Caixa tá forte Pelo que eu tô sabendo Nós vão ter dois, hein? Olha Dois o quê? Ah, Botecos Então se o Boca E já que tu tá falando em dois Já manda um lanche aí, Boca Eu já vou adiantar o seguinte É extraoficial que eu vou falar Ó, atenção É extraoficial Extra Mas é caso quase certo Eu vou falar depois do intervalo Isso Isso, isso É carnaval Não, não, não Depois do intervalo Depois do intervalo Carnaval Carnaval Tu que tá falando que é carnaval Eu não falei nada O cara falou carnaval Depois tem que falar do carnaval Lombi Jovem Hits Essa rádio é tão boa Que o ouço até embaixo d'água Quer ver? Dia das Mães é no Bar Free Shop Uma ampla seleção de produtos Das marcas mais renomadas do mundo Em até 12 vezes sem juros Pra mães estilosas Pra mães vaidosas Pra mães tecnológicas Seja qual for o estilo dela Temos o ideal pra tornar essa data ainda mais especial Bar, um free shop completo Pra um amor completo Não perca tempo Nos visite hoje mesmo Duque de Caxias, Esquina João Manuel Vem pra Missões A parceria certa Para a sua obra Aqui você encontra o que precisa Do alicerce ao acabamento E até decoração Tudo a pronta entrega no maior estoque da região Visite o nosso showroom e conheça as melhores opções para a sua casa ou negócio Além dos melhores acessórios e utensílios no nosso bazar Pensou em construir e reformar? Pensou em missões? Materiais de construção Você ama seu pet? Na Eco 3 Rações Na Eco 3 Rações cuidamos do seu companheiro com carinho e qualidade Encontre as melhores marcas e os melhores preços De BR Foods a Panelaço Pet Especial Dog a Royal Canan Temos tudo pro seu amigo de 4 patas Rações, acessórios, casinhas, caminhas, vermífugos pra cães e gatos Comidas pra aves e muito mais E promoções incríveis Visite uma de nossas duas lojas pra melhor atender Gonçalves Viana 1438 próximo ao cemitério Ou na Flores da Cunha 3395 na quadra da Eco 3 Se tiver calor chama no WhatsApp 984419109 A entrega é grátis E precisando de banho pra o pet Ligue 34141291 Também é o WhatsApp Eco 3 Rações O super do seu pet A B.S. tem Qualidade e produto A B.S. tem O melhor atendimento A B.S. tem Tudo o que você precisa A B.S. tem A B.S. tem Economia o ano inteiro A B.S. tem Sua casa mais bonita A B.S. tem Almofada, travesseiro, tem toalha pro banheiro A B.S. tem A B.S. tem Aqui na Maximagem A sua saúde é nossa prioridade Realize os seus exames com quem é referência em diagnóstico por imagem Agora com a nossa nova ressonância magnética com inteligência artificial E também tomografia computadorizada, ecografia, mamografia digital, decintometria óssea e radiografia digital Agende agora mesmo pelo WhatsApp 9-99-00-5002 Venha cuidar da sua saúde aqui na Maximagem Olá pessoal, tudo bem? Vocês já imaginaram realizar todos os tratamentos odontológicos? Tudo em um único lugar? Pois é, aqui na Clínica Magic Odontologia Implantes Esse sonho pode se tornar realidade Aqui nós contamos com uma estrutura ampla, moderna, organizada E temos tudo pra trazer de volta o seu sorriso Eu, doutor Elton e a minha equipe estamos prontos Te esperando pra renovar o seu sorriso Não perde mais tempo e vem pra Magic Um abraço Atual Baterias trabalha com as melhores marcas do mercado Moura, Eliar, Tudor, entre outras Mas a atual é muito mais que uma loja de baterias Tem peças, serviços e acessórios para o seu carro Troca de óleo e filtros Troca de amortecedores Recondiciona amortecedores e entrega com garantia de 6 meses Mecânica especializada em suspensões e freios E atenção, a atual não cobra a troca de baterias e amortecedores Vá visitar o Auto Center Atual Baterias Doutor Maia, quarenta e um setenta Ou chame no WhatsApp, nove, 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 quarenta e cinco, oitenta, oitenta e dois O restaurante Ípica, a partir das onze da manhã Serve o melhor buffet da cidade Por quilo ou livre E você pode servir e levar pra casa também À noite, o Ípica se transforma em pizzaria Com o mais completo rodízio de pizzas da região Mais de quarenta sabores entre salgados e doces Mais a típica gastronomia italiana Refri liberado E tudo incluso em um único preço Restaurante Ípica Domingos de Almeida, quinze nove quatro Fone três quatro onze zero oito nove dois E você pode pedir pelo site www.restauranteípica.com.br Você está precisando de uma empresa confiável pra fazer a sua mudança? Então não procure mais Éder Correia Fretes e Mudanças está aqui pra te ajudar Atendemos em todos os estados Oferecendo serviços de mudanças exclusivas e compartilhadas Tem caminhão saindo semanalmente pra Porto Alegre Serra Gaúcha e Litoral Catarinense Ligue agora nove oito quatro vinte e oito vinte e quatro oitenta Ou nove nove dois três dois nove mil e oito E agende a sua mudança com Éder Correia Fretes e Mudanças Aqui na Maximagem A sua saúde é nossa prioridade Realize os seus exames com quem é referência em diagnóstico por imagem Agora com a nossa nova ressonância magnética com inteligência artificial E também tomografia computadorizada Ecografia, mamografia digital Desintometria óssea E radiografia digital Agende agora mesmo pelo WhatsApp Nove noventa e nove zero zero cinquenta zero dois Venha cuidar da sua saúde Aqui na Maximagem Conheça a construtora Vortex Sempre construindo sonhos com qualidade e segurança Líder de mercado na fronteira oeste do Rio Grande do Sul Certificada pelo ISO nove mil e um E Caixa Econômica Federal Invista com confiança Construa sua história conosco Vendas de imóveis e construção de apartamentos Realizamos sonhos Construtora Vortex O inglês do IASI de sempre deu voz aos alunos Voz para viver meu sonho Voz para impulsionar minha carreira Voz para a gente se conectar com o mundo Voz para os meus alunos se expressarem dentro e fora da aula O inglês do IASI de te dá voz para você ganhar palco no mundo Matriculite já Siga nas redes sociais Arroba IASI de underline uruguaiana Comunicado importante O Ministério da Saúde recomenda Ouvir o Clubinho faz bem aos seus ouvidos Ei, isso eu já sabia Já estamos de volta De volta com o Clubinho nessa edição de segunda-feira É isto? É isso? Turminha reunida aí, acompanhando, hein? Abraço para todo mundo A Rejane lembra o seguinte, um tempo atrás Passou um helicóptero aqui em cima da minha casa Um cigano deslotando E pior que era O quê? Porque um tempo depois apareceram dois ciganos numa caminhonete aqui Com o quadro da minha casa Fotos da minha casa Vendendo Vendendo foto Aí ela comprou Quase mil reais, ela disse o padre Mas ela disse que valeu a pena A casa já não é mais assim E dá para ver o filho dela pequenininho ali à direita Dentro das coisas Na varanda ali Mas que história é essa, Fran? Quer dizer que uns dois ciganos passaram de helicóptero Eu pedi para o Manuel dar um pulinho lá e fazer uma imagem Tirar um foto Atualizada em alta definição E depois Venderam o quadro para ela E como era da casa dela, ela comprou Sim, olha, cara Uma baita paisagem, hein? Baita negócio Diz que não é mais assim agora a casa Sim Mas ficou o registro Agora só o localito aí manda uma atualizada Que cena, cara Tu vê, né? Interessante isso Sim Muito bem É uma baita cultura Eles são muito empreendedores, né? Quem? Empreendedores? Empreendedores Sitios Não, é isso que eu estava comentando antes aqui Por exemplo, lá na experiência lá de Santa Maria Eu me lembro de criança e tal Ouvi meus pais dizendo Que nesse bairro lá que hoje tem a rodoviária Tem o chó Essa senhora é parecida Nossa senhora de Lourdes Eles compravam o terreno Montavam as suas barracas E do lado eles construíam prédios Prédios pequenos De três, quatro andares E iam vendendo Ou casas legais assim E eles continuavam as barracas E eles iam construindo e fazendo dinheiro com isso Andavam de caminhonetão Caminhonetão é tradicional, né? Sim Isso Curtiam uma caminhonete São no BRICS Trabalhavam na obra Trabalhavam no compra e venda Eles são empreendedores E aí tanto que venderam o quadro A foto da casa da Regiane Quase mil reais Quanto tempo atrás, hein? É Imagina Verdade Jogaram uma conversa nela também Mais de quarenta Mais de quarenta Universidades E mais de cinquenta Institutos federais Como o nosso aqui Estão em greve Sim Sabiam disso? Sim Mais de quarenta Universidades E cinquenta Institutos Federais Estão em greve Eles querem Os professores E servidores Reestruturação De carreira Recomposição Salarial Orçamentária E revogação De normas Aprovadas Nos governos Anteriores De Temer E Bolsonaro Pronto Tá, mas A Unipampa Não parou aqui, né? A Unipampa Eu acho que não parou Pelo menos o movimento De alunos As federais O Instituto Federal Sim, né? As federais O Instituto Federal Farroupilha E a Unipampa Não é federal? E a Unipampa O que, Cal? A Unipampa é Ultrafederal Distrital É Pampiana Assuntos Dale Com burro Hoje que saiu É que o ex-jogador Da Seleção Brasileira De vôlei O Tande Sombrou um infarto Na sexta-feira É verdade Tá se recuperando Ele disse que teve Um entupimento De 98% Em uma das veias A veia que dá lá No bobinho Uma artéria Uma artéria Uma artéria E em outras Também teve Algumas complicações Das três Uma com 98% Outra com 78% E a outra com 73% Obstrução É O Tande não é casado Com uma dos Tcham? Era Não O Tande é casado Com a atriz Lisandra Souto Era Muito antes Depois ele casou Com a gringa Eu parei no tempo Da atriz Depois separou Mas tem filhos O Tande não foi casado Com a Sheila? Não Eu acho Quem foi casado Com a Sheila Foi o nadador Fernando Scherer O Xuxa São gringos Carecas Não é porque eu confundi Não O Tande não É O Tande se separou Da Lisandra Souto Sim Muito tempo O Tande diz Diz que está com Tem certeza Se surpreendeu Claro que ele diz Que faz uns quatro anos Que não se cuida aí Na alimentação Mesmo O histórico Todo De atleta Campeão olímpico Histórico de atleta 54 anos Infartou 54 anos Infartou É Ontem passou uma matéria No Fantástico Interessante Sobre O fisiculturismo Muito legal Tu viu o Fantástico André Ontem Ontem não E essa E algumas coisas Me chamaram a atenção Ali né Um primeiro Que é uma mania Que virou aí O fisiculturismo A gente tem Alguns adeptos Né Agora Também ficou explícito O uso De anabolizantes Assumido Assumidamente Todos aqueles Ah mas é com Acompanhamento médico E aí tu vai Para o especialista E o especialista Diz assim ó Não existe acompanhamento Médico Para anabolizantes Cresce o músculo E o que é o coração Se não o músculo Cresce também Não tem escape O que aconteceu Com o Arno Chosnegra aí Nos últimos tempos Ficaram sabendo também Não Teve colocar Molinha Teve que Murchou né Tá murcho É Coisa foi Violenta né Bem murcho Então assim É alto custo Cara E os atletas ali Falando Para eu chegar Nesse nível aqui Não tem como sendo Só no natural né Só no No ferro O Arno Chosnegra Fez a terceira Cirurgia No coração Terceira Quase morreu Ele disse que Teve uma experiência Quase morte E aí eu te pergunto Nessa matéria do Fantástico Se eles perguntarem Para os médicos Especialistas Se o anabolizante Causa tudo isso Por que que ele é legalizado? É Mesmo não Ou a venda não é legalizada? Não é legalizada né Não é? Acho que não Mas todo mundo 90% usa Não entendi A maconha é legalizada André? Ainda não hein Pois é E fumam né E fumam não Como fumar não Não é um fedor Mas vai para os ciganos Usar anabolizantes Para fins estéticos Ou para aumentar O rendimento esportivo É proibido Além de ser um grande risco Para a saúde São medicamentos Sob controle Especial E só podem ser vendidos Em farmácias e drogarias Com retenção Da receita médica De acordo com a legislação Então pode ser vendido Anabolizante Pode ser vendido Eles usam a testosterona né É Normalmente é testosterona Que é o nosso hormônio André É De nós homens É testosterona Estosterona Sai ali do nanácoli É mesmo Babai hein Eu vou te dizer assim Vai correr para a farmácia Não sou adepto Anabolizante Adapto Prefiro ficar assim mesmo Ele é adepto ao Murcho O energético Ah não O energético Com vodka Vale babai Esse não dá nada Olha Babai Eu me lembro que antigamente Não muito tempo atrás Os caras tomavam remédio Para cavalo Lembra? Lembro Era um anabolizante Para cavalo Atravessava a ponte Não ali era pomada Para cavalo Lembra? Tinha um anabolizante Tinha um anabolizante Eu usava uma pomada Para cavalo Para cavalo De corrida É né Pomada Para dor muscular Calminex Calminex Usava aquilo feito bicho Calminex é uma coisa Anabolizante Eu usava pomada Era estrombol Estrombol Era injetável Líquido E era a base desse Estanozolol Era indicado para cavalo E para cães Anabolizante Algo aí também tem Os que são acompanhados Eu pomada Pomada para cavalo Eu atravessava a ponte Para ir buscar Que loucura né Eu tinha muito trauma Tornozelo Joelho quando jogava Mas a pomada para cavalo Tudo bem Agora anabolizante Para cavalo É brincadeira Sim E os caras tomavam A gente perdeu alguns amigos Assim hein Olha aí Teve gente que morreu com isso Por causa da pomada Saiu galopando Por causa do anabolizante Para cavalo Galopou demais Assim Os caras usavam Se injetavam né Não E o efeito E o efeito assim Não não Só a pomada Só a pomada Não injetava O cara secava E Ah não cara Inchava Inchava Daí seis meses O cara aparecia O O moleque inflava E a outra coisa Aquela lá também Munchava Se é o boneco Inche em cima Esvazia embaixo O famoso sorvetão Tamanho dessa câmera Por isso que ele usou Aquela sunguinha bem Mas se é assim Será que eu já não usei Anabolizante Tempo raro Bom França Antes do tempo raro Quero dizer o seguinte Hoje eu não vou mandar abraço Não Mas quero te fazer um pedido Para o Formol Formol Tem pedido para o Formol Quero escutar uma música Do Raça Negra Raça Negra Escolhe e coloca no Formol Eu não sei se tu te deu conta Que a Ritz não toca pagode Ah Raça Negra é pagode? Não é rock'n'roll Tu não vai abrir uma exceção? É metal Raça Negra Sim porque tu acha que o Raça Negra Está acima das regras Não sei É que eu gosto Adoro E por que? Comprou uma rádio Que faz que nem o França É mesmo Tu já matou todos os hippies Hoje eu vou comprar uma rádio Para mim Pronto Faz uma rádio E que música do Raça Negra Que tu gostaria? Escolhe Escolhe Você jogou fora O amor que eu queria Essa aí pode ser Essa aí pode ser a França Mais light Como é? Eu só sei cantar Essa É talha demais É talha demais Isso Pronto Essa aí Luiz Carlos Formal Luiz Carlos Que pra mim Na cova da onça Foi o show que mais gente teve Eu acho Da língua presa Vamos quebrar a regra aqui É o Romário do Paguai Do Raça Negra E o show ali na cova Ô André Tu tá com moral Com o patrãozinho Eu sempre tive Sempre tive Isso abre um precedente Aí França Tu não vai conseguir Agradar o público É perigoso França o que que tu ia falar Depois do intervalo? Ah é cara Ele ia falar Depois do intervalo De carnaval É Oito horas Posso falar Posso falar? Pode Pode falar Carnaval do ano que vem Será duas noites Toma Aí ó viu Ah não França Duas noites só Tem que ser duas quadras Duas noites Com todas as escolas desfilando Nas duas noites Meia arquibancada Ah vamos terminar Com o carnaval Tá quase fechado isso Tá quase Quase fechado Tu fazia um ano Seis meses de trabalho Pra desfilar só Duas noites Mas tu não desfila duas noites hoje Eu quero a terceira Eu quero a quarta Mas sempre são duas noites Mas vai até sábado Mas vai ser sexta e sábado Mas aí é ruim Eu quero mais um dia Até domingo Não é sexta e sábado Carnaval tem que ser quatro dias Muito boa Muito boa E deve ser lá pelos vinte e poucos de março Isso É o dia São Tuas noites O dia depende do Vaticano Dez dias depois das campeãs né Campeãs esse ano vai ser Oito de março Deve ser vinte e um e vinte e dois Oito, quinze, vinte e dois No alto do inverno Muito bom Deve ser vinte e um ou vinte e dois de março Guelph Por que que pra ti parece que até um dia tá bom de carnaval? Tu falou dois dias Dois dias Ele é evangélico Não lota três dias Sim, mas Não é porque não lota dois Tu tem que deixar Não, é que assim Olha aqui ó Quinta-feira é piado Que tem no público lá né Nem tu vai Fica em casa e cuida do neto Não, não Ele lança o bloco do babai ali Se empeda e fica em casa Não, não Diminuiu ainda o público da quinta-feira O bloco do babai só sai no carnaval oficial do Rio de Janeiro agora O bloco do babai água Então aí ó Das duas noites São oito escolas pra vestilar Tem que começar Tem que adiantar o horário Tem que começar bem cedo É só colocar apoteose Primeiro que ela sai Ela sai no horário Da maneira que a gente atrasa as vezes né Dois dias pro carnaval cara Eu achando que ia aumentar pra quatro noites até Diminui o valor Diminui o valor É que depois Custo Se aumenta o número de noites Aumenta o custo Mas tu vai ver que vai diminuir pra duas noites O custo vai ser o mesmo Tu vai ver que vai ser o mesmo Não, eu tô falando no custo Não tô dizendo o custo pro valor do ingresso Camarote, fisa vai ser o mesmo Quando tu loca Mais dois dias Quando tu loca uma estrutura Tu loca Pelos dias de uso Isso Não de montagem Então se tu vai usar um dia É um preço Se tu vai usar dois É outro Se tu usa três ou mais É outro Segurança Segurança Um dia é uma coisa E aí pode reduzir até o valor do ingresso Eu sei que vocês estão dando as coisas As boas Até porque não pagaram segurança até hoje Olha aí Então vai ficar mais fácil pagar dois dias E aí eu te pergunto Vocês estão dando todas as coisas Pras duas noites Aí eu pergunto Mas do carnaval Que eu menos quero segurança Como assim Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Sabe Um empurrão Então convido o Davi pra vir Estuda algum tema Amanhã tu Pensa Reflete Dois Duas noites só de carnaval Duas noites Pra vale o desfile de sábado Porque aí tem Mas a quinta-feira vai ser eliminada Então o carnaval vai ser sexta Sábado Isso não quer dizer que quinta não possa se fazer alguma coisa Alguma coisa É Entendeu Pode fazer um ensaio técnico Acho difícil Eu também acho que tem que cobrar Tem que estar preparado Eu vou tentar pensar sobre isso Vou pensar muito Mas é que se vai estar pronto pra alguma coisa na quinta Pode se fazer um ensaio técnico É, mas aqui no Pubinho Hoje ficou duas coisas certas já O que? Estão terminando com carnaval E o França terminou com os hippie É isso Nada a ver, cara Nada a ver E os ciganos se foram embora Se foram tudo embora Tá, e aí já deu tempo raro? Não, tempo raro Vai lá Tempo raro Tempo raro Tempo raro hoje Tempo raro Previsão pra amanhã Pra esta noite chuva Daqui a pouco deve chover um pouco mais Amanhã a gente já deve ter Depois do meio dia sol E aí o tempo vai firmar Até o domingo E a gente vai ter amanhã, por exemplo 15 de mínima Máxima 23 Na quarta-feira Na quarta-feira vai ser Amanhã mais fria da semana 13 graus E a máxima 24 Quinta-feira também mantém-se 24 Sexta 26 E final de semana podemos ir a 27 O fato é que a chuva para A partir dessa madrugada E amanhã já firma o tempo Opa! Aí Tô bem E o Momento Maguila? Vem aí Bota aí Bota aí Ah, dá-lhe Então vai Agora Momento Todo mundo me conhece com o Maguila Momento Maguila Fala, Glaucio Não, não Eu ia dizer que o Paulo Rubinho O Boca Do Boteco Disse que vai mandar iscas de peixe Opa! Pode ser amanhã Viu, Boca? Não, amanhã Amanhã Tinha da final do BBB Vamos começar aqui já Vamos tentar aqui E é o Paulo do Bambas da Alegria O Boca O Boca Nosso presidente Nosso presidente O melhor que já teve Na comunidade guerreira Junto da isca de peixe Manda um pix Manda um pix, Boca Tá, e aí Momento Maguila Pra quem? Eu quero mandar um abraço Momento Maguila Pra quem teve essa decisão Aí de colocar Duas noites de carnaval Ah, mas tu tá de brincadeira Tu tá de brincadeira Tu não tá falando sério Uma decisão sensata Tá bem Tá bem? Tá bem Mais alguém vai mandar abracinho? Pro Boca Que vai mandar Vai bocar Não manda Ele espera mandar Não, vou mandar antes Se a gente vai Então quer dizer que Vamos abrir precedente hoje Qual é a música Qual é a música? Raça negra Pode no formol Isso Por tua conta e risco Formol, hein Bem aí, formol E eu não faço Tá bris Bora, então É que já se tornou um clássico, né? É, clássico Falar em clássico Abraço pro Flamengo Atleta Goianense Tchau pra vocês Abraço aí Valeu Tchau Termina Clube Jovem Hits Clube Jovem Hits É legal demais Clube Jovem Hits Oferecimento Vortex Empreendimentos Imobiliários Bafre Shop Missões Materiais de Construção E Lojas P&S Dia das Mães É no Bafre Shop Uma ampla seleção de produtos Das marcas mais renomadas do mundo Em até 12 vezes sem juros Pra mães estilosas Pra mães vaidosas Pra mães tecnológicas Seja qual for o estilo dela Temos o ideal Pra tornar essa data Ainda mais especial Bah, um free shop completo Pra um amor completo Não perca tempo Nos visite hoje mesmo Duque de Caxias Esquina João Manuel O restaurante Ípica A partir das 11 da manhã Serve o melhor buffet da cidade Por quilo Ou livre E você pode servir E levar pra casa também À noite O Ípica se transforma Em pizzaria Com o mais completo Rodízio de pizzas Da região Mais de 40 sabores Entre salgados e doces Mais a típica Gastronomia italiana Refri liberado E tudo incluso Em um único preço Restaurante Ípica Domingos de Almeida 1594 Fone 3411-0892 E você pode pedir pelo site www.restauranteipica.com.br Vem para Missões A parceria certa Para a sua obra Aqui você encontra O que precisa Do alicerce Ao acabamento E até decoração Tudo à pronta entrega No maior estoque da região Visite o nosso showroom E conheça as melhores opções Para a sua casa Ou negócio Além dos melhores acessórios E utensílios No nosso bazar Pensou em construir E reformar? Pensou em missões Materiais de construção? Conheça a Construtora Vortex Conheça a Construtora Vortex Sempre construindo sonhos com qualidade e segurança Líder de mercado na fronteira oeste do Rio Grande do Sul Certificada pelo ISO 9001 E Caixa Econômica Federal Invista com confiança Construa sua história conosco Vendas de imóveis e construção de apartamentos Realizamos sonhos Construtora Vortex Já pensou em morar com vista Para o pôr do sol mais bonito da fronteira oeste? Residencial Morada do Sol Na Avenida Pinheiro Machado Terrenos com infraestrutura completa E matrículas regularizadas para financiar Lotes prontos para construir Ruas pavimentadas Água, esgoto, iluminação pública de qualidade Terrenos a partir de R$ 75 mil Parcelamento direto com a urbanizadora Ou financia sua construção Venha fazer uma simulação Morada do Sol Contate e agende Pelo 99611 3939 A PS tem qualidade A PS tem o melhor atendimento A PS tem tudo o que você precisa